Ah, tá. Tá bem. Obrigada. ...de debater os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no âmbito do Estado. A presidência convida, para tomar assento à mesa, as seguintes convidadas. Convidar a doutora Flávia Bulegon-Pileco, epidemiologista e professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Convidar a doutora Sônia Lansky, referência técnica da Comissão Perinatal, da Secretaria Municipal de Saúde, grande articuladora dos movimentos sociais, das mães com seus bebês, que eram retirados das nossas mães. Também uma grande articuladora em defesa do SUS. Sejam bem-vindas. Quero convidar a Flávia Marcele Torres Ferreira de Moraes, defensora pública da Defensoria da Família. Obrigada pela presença. Convidar a Bernadette Esperança Monteiro, coordenadora da Marcha Mundial de Mulheres. A senhora professora Rosane Pires Viana, pesquisadora e formadora para as Relações Raciais. Júlia Santos, jornalista e conselheira no Quilombo Manzo Cayango. E, por último, a Letícia Gonçalves, conselheira e coordenadora da Comissão de Mulheres e Questões de Gênero do Conselho Regional de Psicologia. Eu quero cumprimentar todas as nossas convidadas. A gente fez o convite, fomos muito bem recebidas, e todas que estão aqui se dispondo a fazer esse debate, acredito que não só vão dar uma grande contribuição, mas fortalece essa comissão de mulheres que têm tido um papel importante na Assembleia Legislativa, porque certamente nessa comissão nós temos aqui, nessa comissão, um espaço de luta, de mobilização, de organização das mulheres, mas também um espaço onde a gente debate questões específicas das mulheres, onde a gente debate também esses novos tempos, que infelizmente são tempos sombrios, num país onde a gente, recentemente, tivemos um golpe político e agora golpes sociais, como a reforma trabalhista, como a PEC 195, que retira recursos da saúde, da educação, da assistência social. E tudo isso nós sabemos que são reformas, como a trabalhista, que no mundo do trabalho elas têm um único objetivo geral, que é promover, de fato, o desamparo dos trabalhadores e das trabalhadoras, preservando cada vez mais ou aumentando cada vez mais os lucros dos empresários e, com isso, empobrecendo, seja através da precarização, seja através dos rendimentos, toda a classe trabalhadora do nosso país. E nós sabemos também o impacto que se tem sobre a vida das mulheres, porque uma reforma trabalhista, como a que foi aprovada, ela visa e certamente terá essa consequência nas nossas vidas, tendo em vista que as políticas públicas estão sendo enfraquecidas, as mulheres serão muito pressionadas, particularmente aquelas que têm a sobrecarga do trabalho doméstico, a sobrecarga de cuidar dos filhos, como também responsabilidade quase que exclusiva das mulheres, vai ser incompatível trabalhar com as novas regras e cuidar dos filhos e cuidar das casas. E, com isso, nós teremos um impacto na vida das mulheres, que é devolver as mulheres para dentro de casa, o que vai comprometer e muito a emancipação feminina, porque nós sabemos muito bem que a emancipação se consegue com a autonomia financeira. Então, essas reformas têm um profundo impacto sobre a vida das mulheres e já foi tema de debate nessa comissão. Como também a reforma da Previdência, que retira direitos específicos, ou ainda não foi aprovada, mas pelo menos a que estava em curso, retira direitos específicos das mulheres e nossa expectativa é de que ela não seja aprovada e estaremos lutando para pressionar os deputados e deputadas que não votem nessa reforma da Previdência. E a PEC 195, que já foi aprovada, também terá um impacto muito grande, porque nós sabemos que não só as mulheres, mas as mulheres que cuidam dos seus filhos, que cuidam também das suas mães, dos seus pais na velhice, são as mulheres, na maioria das vezes, que acompanham as mães, os pais, os filhos nos hospitais, no SUS. Então, sofrerão, junto com eles, o enfraquecimento de uma tão importante política pública que nós temos no Brasil, em função da redução dos recursos que estão colocados por essa PEC 195, que reduz os recursos para a saúde, para a educação. Então, são tempos muito difíceis, mas tempos também que fazem com que a gente fortaleça a nossa resistência em defesa das políticas públicas, mas também fortaleça a nossa resistência enquanto mulheres, enquanto feministas, porque nós aqui também lutamos, não só para defender as políticas públicas, de saúde, de educação, mas lutamos também para que as mulheres possam ser protagonistas, sujeitas das suas vidas, que elas possam conduzir as suas vidas, de forma que este debate tem tudo a ver com a discussão que a gente faz aqui na Assembleia Legislativa, porque a questão da reprodução, a questão da sexualidade, ela tem servido também muito como instrumento para domesticar, para controlar as mulheres, para controlar a vida das mulheres. Então, é importante que a gente debata, que a gente garanta que as informações sejam colocadas aqui e que este debate, eu fui provocada ali pela jornalista, sobre a questão do aborto, que também está sendo discutido agora na Câmara dos Deputados, como se não bastasse a questão da escola sem partido, que nós sabemos a repercussão que isso tem na vida de todos, mas, em particular, das mulheres, porque a escola sem partido hoje, que prega uma despolitização das nossas escolas e também prega que não deve, não pode ser debatida as questões de gênero em nome da ideologia de gênero, nós sabemos o papel muitíssimo importante que este debate tem, por exemplo, para o enfrentamento à violência que atinge as mulheres de todo o país, de todo o mundo, porque a questão da violência não pode ser apenas uma questão de garantir punição àqueles que cometem a violência, mas sabemos que ela tem que ser discutida dentro de casa, na distribuição do trabalho doméstico, entre meninos e meninas, entre o marido e a esposa, mas nós também sabemos o papel que a escola tem de educar para respeitar a diversidade, para respeitar as mulheres e construir uma nova cultura de combate à violência. E, atualmente, agora, e a questão do aborto também é uma questão que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, e, inclusive, a questão do aborto legal, existe uma emenda do deputado Jorge Tadeu Mudalem, do DEM, em São Paulo, que é a proposta de emenda que ele faz, a legislação que hoje garante que exista o aborto legal em situações de estupro, de risco da vida mulher e de anencefalia, até isso, querem modificar. Então, nem o aborto legal, que pode comprometer, nos casos que pode comprometer a vida das mulheres, eles estão querendo provocar mudanças na legislação. Então, é muito importante que a gente discuta essas questões aqui na comissão para contribuir com a nossa formação, para fortalecer a nossa luta no sentido de resistir aos retrocessos políticos, sociais, que estão existindo no nosso país. E, claro, essa comissão, ela deve cumprir esse papel de organização das mulheres para esse enfrentamento dessa conjuntura. Então, eu queria fazer essa saudação inicial a todas as nossas convidadas que aqui estão, a todos que estão e todas que estão nessa audiência de convidados, também àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, na expectativa de que a gente faça um bom debate e que a gente saia daqui mais fortalecido para os enfrentamentos que a gente tem nessa conjuntura. Nós podemos combinar um tempo de sete minutos para cada convidada, acho que é suficiente. Não é isso? Ok. Antes de passar para a nossa primeira convidada, que é a doutora Flávia Bulegon, é assim mesmo que fala assim? É da UFMG, eu quero anunciar a presença do Tiago de Kahn e Vívia Santana, da Associação Mineira dos Municípios. Muito obrigada pela presença. Também da Gisele Gonçalves, do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Então, doutora Flávia, com a palavra. Flávia é epidemiologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por poder estar aqui e conversar um pouco com você sobre esse assunto. Então, eu trouxe algumas informações sobre a questão de saúde sexual e reprodutiva, em especial, em uma interface com o HIV. Então, bom, inicialmente, eu queria dar a dimensão do problema que a gente está falando. Então, em 2016, o Brasil tinha cerca de um terço dos casos de HIV da América Latina. A gente tem uma prevalência de HIV que varia, dependendo dos estudos, de 0,4% a 0,7% da população estão vivendo com HIV, a população de 15 a 49 anos, e com a detecção de novos casos, em torno de 24 casos a cada 100 mil habitantes. Aqui eu trago para vocês um gráfico que mostra que as infecções entre mulheres, a proporção de infecções entre mulheres, ela tem diminuído em relação à proporção de infecções entre homens, porque a gente vê um recrudescimento da epidemia, em especial na população de homens que fazem sexo com homens, na população mais jovem. Mas, ainda assim, a gente tem uma população significativa de mulheres vivendo com HIV no nosso país. A testagem para HIV, e aqui eu quero falar um pouquinho de como se dá essa testagem para as mulheres em geral. Então, a testagem de HIV, ela está disponível desde os anos 80 no Brasil. A principal razão para a testagem entre mulheres em idade reprodutiva, então, é o pré-natal. O pré-natal, ele funciona como uma porta de entrada dessas mulheres para a testagem para HIV. Então, a gente pode ver que mais de 50% das mulheres se testa durante o pré-natal. Um estudo que foi feito em Porto Alegre, ele mostrou que o pré-natal, ele tem um efeito, então, protetor para o uso de antirretrovirais. Ou seja, o pré-natal, ele vai resultar num diagnóstico precoce dessas mulheres, e então, elas não vão fazer uso, na época que se iniciava o uso de antirretroviral de uma forma diferente de hoje, elas faziam menos uso de antirretroviral. Hoje, a gente começa a terapia para todas as pessoas que são diagnosticadas com HIV. Então, assim, a questão do pré-natal é que a gente estima que, em gestantes, o indicado pela OMS é que a gente faça um screening de pelo menos 80% dessas gestantes, e no Brasil, a gente tem alcançado em torno de 60%. A questão do diagnóstico durante o pré-natal, a problemática que eu trago aqui é que, se esse diagnóstico, a maior parte dos diagnósticos de HIV é feita durante o pré-natal, a gente exclui uma grande parcela das mulheres, que são as mulheres que já passaram da idade reprodutiva, assim como as mulheres em idade reprodutiva e que não desejam ter filhos, ou que já tiveram o número de filhos desejado, e também as mulheres lésbicas. Quanto à questão, então, de tratamento, o Brasil tem se destacado como um dos pioneiros a oferecer o tratamento antirretroviral para toda a população. No entanto, essas questões, esse impacto, essa ação no Brasil, ela parece ter se estagnado ao longo do tempo. Então, a gente ainda não conseguiu atingir as metas de 90 a 90 a 90 propostas pela Organização Mundial de Saúde, então, pela Unaids. O nosso problema está principalmente na adesão ao tratamento, onde a gente não está ainda cerca de 30% abaixo do esperado pela Unaids. Então, isso vai impactar diretamente no alcance da meta da carga indetectável, que seria o terceiro degrau desse primeiro gráfico que eu mostro para vocês. Ou seja, a gente tem cerca de 50% das pessoas que estão vivendo com HIV com uma carga indetectável. Isso vai ter um impacto direto nas questões de saúde sexual e reprodutiva. Então, só para mostrar para vocês, um pouquinho da questão, agora eu vou entrar um pouquinho na questão mais de sexualidade e de reprodução. Então, a questão da sexualidade, ela pode ser influenciada pela mulher estar vivendo com o vírus do HIV, tanto pelos sentimentos de medo de reinfectar ou de infectar um parceiro, quanto por sentimentos de culpa ou de medo decorrentes desse diagnóstico de HIV. A oposição do parceiro ao uso de preservativo, ela pode se impor como uma barreira adicional à sexualidade dessas mulheres. Então, muitas vezes, essas mulheres não são empoderadas o suficiente para negociar o uso de preservativo com os parceiros. Os serviços especializados entram nesse sentido como, na verdade, eles poderiam fazer um trabalho que, muitas vezes, é perdido. Esses serviços, eles focam sempre no uso de preservativo, mas, muitas vezes, esse uso de preservativo, essa indicação irrestrita do uso de preservativo, ela não é aliada ao uso de outros métodos contraceptivos. Esse uso de outros métodos contraceptivos poderia funcionar no momento em que tem uma falha do uso de preservativo, mas também para essas mulheres que têm dificuldade de negociar o preservativo com o parceiro para que elas possam, pelo menos, evitar uma gravidez indesejada. Então, essas mulheres, elas são acompanhadas a cada três meses nos serviços especializados. E, muitas vezes, esses serviços perdem uma oportunidade de, além do uso de camisinha, que tem que ser reforçado, indicar também o uso de outras opções contraceptivas, que seria o que a gente chama de dupla proteção. Muitas vezes, essa dupla proteção não é indicada pelo medo de que, se essa mulher usar um outro método contraceptivo, vai abandonar o preservativo. Mas, ambas as opções têm que ser oferecidas juntas. A questão das decisões reprodutivas, assim como a questão da sexualidade, elas são diretamente influenciadas, então, pela questão do HIV. O serviço de saúde, nesse sentido, ele vai entrar, então, ele vai entrar numa ideia de aconselhamento dessas mulheres. A ideia é que os serviços de saúde, eles possam fazer um aconselhamento das mulheres para que elas engravidem de uma forma planejada, e, então, com uma baixa carga viral, o que minimizaria a chance de transmissão vertical. No entanto, os estudos, tanto nacionais como internacionais, eles têm mostrado que, muitas vezes, quando essas mulheres chegam no serviço de saúde, expressando o seu desejo de engravidar, elas são desencorajadas a engravidar pelo medo que o serviço de saúde tem de que essas crianças ou nasçam com o HIV ou que essa mulher não consiga dar conta dessa gravidez. Então, essa reprovação da maternidade, muitas vezes, faz com que as mulheres, elas não tragam o seu desejo para o serviço de saúde. Então, elas chegam já grávidas no serviço de saúde, porque, no momento em que elas chegarem grávidas, essas mulheres vão ser acolhidas para evitar a transmissão vertical. O serviço de saúde, ele poderia estar atuando de uma forma diferente. Ele poderia estar atuando antes, pensando num planejamento dessa gravidez, numa redução da carga viral, que iria, além de minimizar a transmissão vertical, também minimizar a chance de reinfectar um parceiro ou de infectar um parceiro negativo, esse serviço de saúde, ele simplesmente perde essa oportunidade. E a gente tem visto isso repetidamente em entrevistas que a gente tem feito. Então, eu coloco alguns pontos para concluir que, tanto os serviços de saúde quanto as políticas públicas, pensando numa perspectiva de direitos sexuais e reprodutivos, eles falham em contemplar a testagem das mulheres que não engravidam, então, principalmente essas populações que eu falei, mulheres que já passaram da idade reprodutiva, mulheres que estão na idade reprodutiva e não querem ter filhos ou não querem ter mais filhos e mulheres lésbicas, essas mulheres não são contempladas por... não são tão... não existe uma busca ativa tão grande por essas mulheres quanto existe pelas mulheres durante o pré-natal. Então, elas têm os seus direitos parcialmente negados. Outra questão é que a gente tem... a gente perde uma oportunidade de uma testagem precoce da ampliação do tratamento durante o pré-natal. Isso também tem que ser ampliado. A gente vê que, em alguns estados, ainda está muito abaixo do preconizado. Aqui no Sudeste, a gente não tem tanto esse problema, mas, por exemplo, em estados do Norte, a gente ainda precisa melhorar bastante nessa questão da testagem precoce e da ampliação do tratamento. Questões de orientações acerca da dupla proteção. Nisso, os serviços de saúde falham em contemplar e, apesar de a gente ter isso previsto em políticas públicas, não é traduzido na prática. Então, precisa ser reforçado com os serviços de saúde essa questão da dupla proteção. A questão também da carga indetectável como uma alternativa para propiciar uma concepção mais planejada. Então, isso também é uma questão que os serviços de saúde têm que frisar mais. e, então, pensar em uma ideia de contemplar essas demandas de saúde sexual e reprodutivas das mulheres de uma forma mais ampla. Considerando o contexto de cada mulher, o contexto de cada desejo ou não desejo por gravidez, isso tem que ser trabalhado também pelos serviços de saúde, porque a gente tem que considerar o contexto onde cada pessoa está inserida. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Flávia. Vou passar a palavra agora para a Sônia Lansky. Bem, queria agradecer o convite mais uma vez e parabenizar pela iniciativa aqui de promoção desses encontros com temas tão relevantes para as mulheres, nessa luta longa que estamos fazendo e ainda teremos que fazer por longo tempo. E eu me fizeram uma encomenda especificamente para trabalhar com a questão da violência obstétrica. E esse é um tema... Eu trouxe uma longa apresentação que eu vou disponibilizar aqui para vocês, mas eu vou passar bem rapidamente, vou tentar concentrar aí no meu tempo, Marília me ajuda aí com o tempo, a questão da violência obstétrica, acho que é um tema que nos diz respeito a todos, porque todos nós nascemos, temos sempre alguém à nossa volta gestando e parindo, se não nós mesmos, os nossos familiares, e isso vai fazer sempre parte da nossa história. E a história recente brasileira ou da humanidade é de muita interferência nesse processo fisiológico de parir, com muita intervenção desnecessária que não se comprovam com benefícios para a mulher. E, muito recentemente, as mulheres têm tratado desse tema com... reconhecido esse tratamento na assistência, no momento do parto, trabalho de parto e ir no parto, como violência. E é uma violência contra a mulher, como está colocado ali, especificamente porque é uma questão feminina, e é uma violência de gênero, porque, ao longo da história, o que nós percebemos é a entrada da medicina no cenário do parto, que era um evento familiar, social e domiciliar, para uma institucionalização. O parto passa a ser uma ação médica, cirúrgica e hospitalar. E, com o hospital, é claro que nós tivemos uma série de ganhos e benefícios, com a entrada dos saberes, do conhecimento científico, mas, por outro lado, um exercício abusivo de autoridade sobre o corpo da mulher, com esse intuito de controle do imprevisível, do imponderável, do poderoso, que é o parir para uma mulher. E também com outros interesses da entrada da medicina, atendendo, assumindo o caráter de autoridade enquanto ciência, mas atendendo a interesses comerciais, interesses da indústria da doença, como a gente fala, o business do nascimento, os negócios. Então, eu trouxe aqui, rapidamente, que, ao longo, muito recentemente, os movimentos feministas começaram a questionar essas práticas e intervenções sobre o corpo feminino, no momento do parto. Por que empurrar? Por que cortar a vagina? Por que fazer toques com frequência? Por que puxar? Por que deitar a mulher? Por que deixá-la sozinha? Por que deixá-la sem comer? Por que deixá-la sem acompanhante, como eu falei? Por que separá-la do seu próprio bebê? Por que infundir um soro que causa dor, que é a ocitocina artificial, que acelera o trabalho de parto, que aumenta as contrações uterinas e causa dor, que passam a transformar esse cenário do parto como um cenário de sofrimento, e não como um momento de prazer, de celebração da vida, e de potência, de realização de uma potência da sexualidade feminina. Porque nós estamos falando do parto, estamos falando da sexualidade feminina também. Então, essa discussão vem recentemente sendo realizada, o que fez impulsionar, acabou impulsionando a produção científica para realizar estudos que pudessem comprovar os benefícios ou os malefícios dessas intervenções que eram feitas de rotina e ainda são feitas de rotina nas nossas maternidades. Então, um breve histórico dessas alianças internacionais datam de 2010, é muito recente. Alguma coisa, alguns países tornaram, inclusive, como legislação nacional, como a Argentina e a Venezuela, e tipificaram a violência obstétrica, que aí nós podemos traduzir como qualquer conduta, ato ou omissão pelo profissional de saúde, que, direta ou indiretamente, leva à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres, e se expressa em tratamento desumano, no abuso da medicalização, na patologização dos processos naturais da vida, levando à perda da autonomia e da capacidade de decidir livremente sobre o seu corpo e sua sexualidade, impactando negativamente a qualidade de vida das mulheres, porque são marcas que ficam para sempre, no corpo e na alma, ninguém, todo mundo sabe e lembra como é que viveu esse momento. Aqui nós trazemos alguns exemplos, demora de conseguir assistência, demora para conseguir internar, peregrinar em busca de vaga, cuidado negligente, não ser devidamente informada, receber maus-tratos físicos, xingamentos, maus-tratos psicológicos, realização de procedimentos coercivos ou não consentidos, e, por último, utilização de procedimentos desnecessários ou não recomendados pelo conhecimento científico, como a gente tem dito, há 30 anos nós dispomos de bons conhecimentos que dizem o que deve ser feito e o que não deve ser feito, no entanto, a gente persiste, a gente perpetua nas nossas maternidades, fazendo a cena do sofrimento, porque intervenções desnecessárias sobre o corpo da mulher. Esse quadro, ele traz essas categorias, ele organiza as categorias como abuso físico e o direito correspondente violado. Intervenção não consentida, falta de privacidade, sigilo, assistência não digna, discriminação, abandono, negligência, cuidado inadequado, restrição de liberdade, ameaça, abuso verbal, humilhação. E aí eu vou para o lado seguinte, Marília, liberdade, autonomia, autodeterminação e livre, livre de coerção. E até o isolamento, a detenção nos serviços de saúde, que é o que a gente está vivendo hoje, nas maternidades dirigidas a uma parte das nossas mulheres, mulheres mais pobres, excluídas, negras, que estão sendo detidas nas maternidades. Então, ameaças, humilhações, xingamentos, utilização de práticas inapropriadas, privar a mulher do seu direito, a sua escolha, a informação adequada. Uma série de questões em relação ao bebê, separação evitável do bebê. Então, por questões de autoridade, eu, pediatra, retiro o bebê do colo da mãe, do ventre da mãe, onde ela acabou de nascer, levo para um outro lugar, faço o exame, exerço minha autoridade, faço o exame, mexo com o bebê, aspiro, sonda nasal, uma série de questões, para depois devolver o bebê, a sua própria mãe, para o cuidado, como se fosse necessária essa separação, e a gente sabe hoje que não é. Nós queremos, além de sobreviver, isso traz repercussões na vida das mulheres, em termos de morbidade, de mortalidade, cirurgias desnecessárias, desinfecção, complicações anestésicas, complicações do uso da ocitocina, que pode trazer a tonia uterina, um útero que sangra até de forma incontrolável e pode causar morte, e também sobre efeitos sobre a criança, um bebê que é retirado antes da hora, prematuro, ou que não amamenta. O que é essa citocina? Ocitocina. Ocitocina é o grande hormônio do parto. Ele é o hormônio do trabalho de parto, não, hormônio natural, natural do parto. Ele é o hormônio do aleitamento materno e ele é o hormônio do orgasmo feminino. Então, a gente conhece a ocitocina e denomina a ocitocina como o hormônio do amor, porque ele é um hormônio bem feminino e está realmente muito presente em níveis altíssimos nesses momentos da vida da mulher. E a ocitocina artificial, ela é utilizada para acelerar o trabalho de parto, não por necessidade da mulher, mas por conveniência do hospital, do plantão, por controlar, para controlar... É o soro. É o sorinho para acelerar o trabalho de parto, que impede a mulher de andar, etc. Então, isso tem muita repercussão na qualidade da vivência desse momento e também nas repercussões em termos de morbidade e mortalidade evitável. Eu estou passando um pouco mais rápido, porque nós combinamos um tempo menor. Recentemente, um estudo brasileiro perguntou para as mulheres sobre violência no parto e descobriu que em torno de 25% das mulheres identificam que sofreram violência no parto. 17% na rede privada e 27% na rede pública. E aí tem uma lista do que elas reclamaram. Foram toques vaginais desnecessários, excessivos, com dor, e não é recomendado. Falta de métodos de conforto da dor. Não utilizaram aquilo que poderia ser benéfico para a mulher. Ficou sozinha, gritaram com ela, não informaram sobre os procedimentos realizados, ficaram juntas em baias, eu chamo de baias amontoadas, um monte de mulheres juntas, sem privacidade. O tratamento indigno. É o que nós temos traduzido a violência obstétrica como negativo seria o tratamento respeitoso e digno durante o trabalho de parto. Falas como, não chora, não, porque na hora que você fez, você não reclamou e não gritou. Então, agora não é hora de gritar. Não chora, não, porque no ano que vem você está aqui de novo, do mesmo jeito. Se gritar, eu paro. O que eu estou fazendo, eu não vou te atender. Esse tipo de fala que as mulheres reportaram. Na ouvidoria do Ministério da Saúde, foram observados em torno de 30% também de mulheres registrando que foram maltratadas no momento do parto. E mais recentemente, em 2016, 39% das mulheres, parece que as mulheres estão reconhecendo cada vez mais esse tratamento como indevido ou abusivo. Estão aqui alguns exemplos. A prática de ensino dentro das nossas universidades. Como é que você ensina como atender uma mulher no parto? Uma mulher deitada, talvez esse seja o maior símbolo de violência contra a mulher, porque ela é deitada, é alienada do processo, é deslocado o seu protagonismo no parto, e dali deitada ela não pode contribuir, nem vocalizar bem sobre o seu próprio desejo. E é exposta a muitas pessoas. O corte, que não é preconizado, o corte da vagina, que eu imagino que é uma questão geracional, quem atualmente, agora, apenas a geração atual, é que está se livrando desse corte desnecessário da vagina, que pode se estender até o ânus, que pode dar fístula, que prejudica a performance sexual depois, dói, infecciona, corta a inervação que tem a ver com a sexualidade feminina. Em 2012, nós fizemos aqui nessa casa uma audiência pública sobre violência, nesse auditório, sobre violência no parto, foi muito legal. As mulheres fizeram um dossiê, as mulheres ativistas da cidade. Esse é um projeto muito interessante, ela não está dando para ler daqui, mas vale a pena ver um para quatro. Uma em cada quatro mulheres reconhece que sofreram violência no parto. E aí elas contam, ali está datilografado o que aconteceu. Elas ficaram sozinhas, mandaram o marido fazer a ficha, o marido não podia vestir a roupa para entrar no bloco, e elas passaram o trabalho de parto sozinhas. Essa aí não queria, pediu tanto para não fazer episiotomia, e a episiotomia prolongou muito, até a perna, até a coxa dela. Essas também são casos muito complicados. Nós temos um mapa da violência obstétrica hoje no país, ele está sendo concentrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agora eu passo a fazer mais uma proposta de divulgação. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa trazer para as mulheres essas informações, divulgar, registrar. A OMS também fez uma publicação em 2015, mostrando sobre o abuso na assistência indigna da mulher no trabalho de parto, e o bebê também, não falamos só da questão da mulher, mas a violência contra o bebê quando é separado da sua própria mãe. E alguns exemplos aqui da cidade. Isso aqui é Belo Horizonte, ano passado, esse ano. Mulheres, as pessoas, você nem vê a mulher, as pessoas estão em cima dela empurrando o bebê, isso não existe, isso tem que ser proscrito. Mulheres nos corredores, mulheres sem acompanhantes, mulheres tristes em trabalho de parto, um momento que deveria ser tão bom. Eu não vou passar isso aqui mais rápido. Então, nós temos que valorizar essa dimensão afetiva, sexual, familiar, social do parto. Esse é um momento em que a mulher deseja gravidez e ela tem que ser bem tratada no parto. Atender os princípios da bioética, de não causar mal. Se você sabe que aquilo causa dano, você não deveria, do ponto de vista da ética profissional, não deveria ser realizado, isso não pode ser ensinado nas universidades. E mudança dos processos que a gente vive com a inserção da enfermagem obstétrica, inserção da doula, porque a gente agrega cuidado e valor de cuidado, de proteção dessa mulher no trabalho de parto e do bebê também. A gente tem feito várias coisas na cidade, o acompanhante, a doula, o movimento BH pelo Parto Normal, que reúne mulheres, ativistas, uma campanha BH livre de Cristel Air, que é essa manobra de apertar o bebê, mas a mulher está deitada, está vendo? Como é que ela vai parir deitada? É praticamente impossível. A gente tem que incentivar a mulher que ela adote a posição de conforto e a posição que ela vai conseguir ter força na perna e uma posição verticalizada para conseguir parir. Aqui, uma grande referência que nós temos um privilégio em BH de ter como uma grande inspiração, que é o Hospital Sofia Feldman, que faz uma boa prática. Temos a possibilidade de abrir o Leonina Leonor, eu sempre vou falar dessa maternidade que está aí fechada há oito anos, pronta, com seis banheiras, quartos amplos com banheiro individual, quartos individuais para atendimento pelo SUS, para realmente oferecer uma boa ambiência, uma boa prática para a mulher no parto. E, a sentido do Nascer, um convite que fica para vocês, nós vamos abrir amanhã. É uma exposição que traz essa dimensão da beleza, do cuidado digno, respeitoso, das boas práticas, das boas evidências que a gente precisa disseminar para que todas as mulheres tenham conhecimento e lutem para ter acesso a esse tipo de tratamento no parto. a gente traz essa ideia estética, porque há uma beleza indiscutível no parir e no nascer. Então, parir é poder, parir é prazer, e essa dimensão é que a gente tem que resgatar no nosso imaginário feminino de que parir não é sofrimento e não deve ser momento de sofrimento. A gente fala sobre a violência obstétrica também, no sentido do Nascer, queria convidar a Marília, queria convidar as pessoas que estão aqui para a gente fazer um encontro lá. Ela reúne movimentos, encontros de mulheres, é um momento realmente de empoderamento, de mobilização. Eu queria deixar esse convite para a gente continuar divulgando essas questões. E, como proposta prática, é a última slide, eu queria dizer que, se a gente pudesse, talvez, a partir dessa comissão, trabalhar com material informativo, folders, cartazes, no Conselho da Mulher, no CONDIM, no Conselho de Saúde, na Defensoria, nos fóruns de violência, tratar da violência obstétrica de forma mais sistematizada e ilustrativa, para que as mulheres reconheçam, porque a gente acha que 25% é pouco, pelas inúmeras práticas que existem nesse momento do parto. Então, 25% de reconhecimento da violência obstétrica é pouco ainda, porque as mulheres mal conhecem o que elas têm direito. Achamos também que deveria ser notificação no SINAM, é um sistema de notificação, de agravo, de notificação obrigatória, que notifica violência contra a mulher. Então, poderia abrir um campo para a notificação da violência obstétrica. Eu acho que isso a gente poderia trabalhar no Estado e no município, como notificação epidemiológica. E, por último, eu queria dizer que nós estamos vivendo uma situação muito dramática em Belo Horizonte, quando as mulheres, nós estamos vivendo uma inversão da equidade, que é um princípio do SUS, e as mulheres que mais precisam, que são excluídas socialmente, que têm algum sofrimento mental, que usam drogas ou álcool, e que precisam de um tratamento mais específico ou mais intensivo, elas estão tendo os seus direitos violados, estão sendo retidas nas maternidades, e os seus bebês compulsoriamente abrigados, elas estão perdendo os seus bebês. E acho que essa é mais uma forma em que a violência obstétrica tenha aparecido, com violência de gênero, que nós precisamos, estamos tentando reunir os parceiros para reagir e trazer essa dimensão do direito dessas mulheres a terem um tratamento mais qualificado, justo e adequado a cada caso, para que elas não percam essa oportunidade de viver a maternidade que elas, assim, desejam. Obrigada, gente. Obrigada, Sônia. Só queria, antes de passar para a Flávia, Marcele, da Defensoria, eu acho que, na situação que a gente tem, no passado e presente, eu acho que o momento do par tem sido o momento de maior medo que a gente só tem. Eu, eu, particularmente, tive três filhos, e foi um momento de medo muito grande. E medo pela desinformação. Você não sabe o que é que pode e o que não pode se fazer. E o que pode é de domínio absoluto do profissional que faz o seu parto. Então, essa campanha de informação, de como pode ser, e você estabelecer algum nível de exigência e ter um canal de denúncia para caso isso não ocorrer, eu acho que é fundamental para garantir essa questão da humanização do parto, a gente lutar contra a violência obstétrica. Sem dúvida nenhuma, assim, você falando assim, eu fui tendo a minha memória recuperada, me deu até um... Todas as nossas. Um, assim, uma tristeza, o soro que a gente toma, a forma, ficar... Então, assim, todas que tiveram seus filhos, certamente passaram e continuam passando por isso. Então, essa questão de conhecer melhor é uma forma muito importante para enfrentar essa violência. nem eu sabia dessa... Quando veio essa temática, para mim, é uma grande novidade. Então, acho que é importante a gente discutir mais, aprofundar mais esse debate. Certamente, irei fazer a visita para conhecer melhor a violência obstétrica. Obrigada, viu, Sônia? Passar, então, para a Flávia Marcelli, que é da Defensoria Pública de Minas Gerais, Defensoria da Família. Flávia. Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria que eu agradeço o convite para participar dessa audiência. Esse tema é muito relevante, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O convite foi feito à Defensoria para falar também sobre o mote da violência obstétrica. E, retomando um pouco do que a Sônia já falou aqui, falou muito bem, é assustador a gente pensar que uma em cada quatro mulheres que estão na fase de gestação, tanto antes, durante e depois do parto, ou em momento de abortamento, que ainda é o momento mais delicado, relatam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica. O Brasil ainda não tem nenhum tipo de criminalização desse tipo de violência. tem criminalização na Argentina, México, Venezuela. O Brasil tomou algumas medidas recentemente de recomendações, orientações. O Ministério da Saúde fez um misto de recomendações, que chama diretriz do parto normal, diretriz para o parto normal, que ele traz algumas orientações e recomendações de como essa mulher deve ser tratada no âmbito do sistema único de saúde, tanto privado também, nesse momento tão delicado. A gestação, ela é um momento complexo da vida da mulher, que a gente traz várias dúvidas, falta de conhecimento. E, para que as mulheres possam fazer essas escolhas da forma mais autônoma possível e consciente, a gente precisa de informação. E isso agora, de um tempo para cá, a Sônia expôs muito bem, desde os anos 70, vem sendo conversado sobre isso, mas agora houve uma explosão de informações mesmo sobre o assunto. E isso faz com que as mulheres consigam ter um pouco mais de autonomia nessas decisões. Mas a violência ainda é muito grande. São alguns exemplos, a Sônia trouxe alguns, por exemplo, durante o trabalho de parto, durante o pré-natal, negar atendimento à mulher, impor dificuldade, não dar as informações, as informações sobre aleitamento, as informações sobre como essa mulher, como vai ser essa trajetória dela dentro do sistema de saúde, por exemplo, em que maternidade que ela vai poder dar entrada, para a mulher ficar um pouco mais calma, conhecer a maternidade, fazer esse estímulo da pessoa, conhecer a maternidade, se ela quiser, não desestimular a mulher que quer ter um parto domiciliar, se ela estiver dentro daqueles padrões possíveis de se ter um parto domiciliar. durante o trabalho de parto, não impedir, hoje em dia a gente vê impedimento de alimentação, de hidratação durante o trabalho de parto, a gente também tem notícia de impedimento de movimentação, essa questão que a Sônia falou, da mulher ficar deitada durante todo o trabalho de parto, aplicar soro, já está mais do que comprovado que a mulher tem que andar, se ela se sentir confortável, o andar, o tomar bans quentes, isso tudo alivia a dor e ajuda a mulher a ter um parto mais tranquilo. No pós-parto, a gente também tem muito relato da violência de impedir o acompanhante, hoje em dia a gente fala muito da doula, que é a mulher, doula significa servir, e essa mulher está ali para auxiliar a mulher durante o trabalho de parto, de uma forma muito bonita, um trabalho de entrega das doulas, mas além da doula, a mulher também tem o direito a ter um acompanhante durante todo o trabalho de parto, e isso também tem sido impedido, a gente tem muitos relatos de mulheres que não conseguem ter acompanhantes, elas ficam sozinhas, elas ficam lá naquele momento que é um momento complexo, difícil, delicado, ao mesmo tempo muito feliz, mas ela fica sem ter ninguém, nenhuma pessoa de apoio que ela possa compartilhar mesmo aquele momento tão importante da vida dela, e esse acompanhante é o de escolha da mulher, pode ser a mãe dela, pode ser o pai da criança, pode ser a companheira, se ela tiver uma companheira, quem for, esse é um direito da mulher. Durante o abortamento também, a gente tem vários questionamentos, vários tipos de violência, por exemplo, eles questionam a mulher, como é que aconteceu o aborto, ficam fazendo várias perguntas constrangedoras, que naquele momento não é o momento de fazer esse tipo de pergunta, realização de procedimentos doloridos, que também poderiam ser evitados, e isso tudo é o que é o mote todo dessa violência, ela era considerada normal, ainda por alguma parte da população, inclusive da área médica, é considerada normal ainda, é rotineiro, o que eu acho que é preciso é a gente tomar consciência disso, tomar consciência de que isso é violência, de que isso constrange a mulher, de que isso marca aquele momento, que deveria ser um momento maravilhoso da vida da mulher, como um momento de dor, um momento que, às vezes, ela não quer nem recordar. E essa consciência é o que eu considero que é o mais importante para que as mulheres possam denunciar, porque se você não sabe que aquilo é uma violência e que você não deveria estar passando por aquilo daquela forma, por esse momento, daquela maneira, a mulher não tem como denunciar. A gente encontrar formas mais fáceis dessa denúncia. A Sônia deu algumas sugestões. E trazer mesmo esse assunto à voga. Eu acho que não tem outra forma de a gente tratar a violência obstétrica sem essa ampla divulgação, esse amplo debate sobre o tema, para proporcionar que as mulheres conheçam os direitos delas, para que elas possam, a partir daí, denunciar. Porque todas essas pesquisas que foram feitas, elas foram feitas, como eu posso dizer, ativamente. O pesquisador foi lá perguntar. A mulher não é perguntada como foi seu parto, como foi seu atendimento do pré-natal. Você teve um abortamento, como que aconteceu? Como você se sentiu? Você se sentiu respeitada? Você se sentiu desrespeitada? Então, essa divulgação, essa conscientização das mulheres vai ser muito importante para a gente poder também ter números. Porque, por exemplo, na questão do abortamento, o abortamento hoje é uma das causas de morte de mulheres no Brasil, principalmente de mulheres gestantes, nesse momento maternal. E os números ainda, mesmo com os números que a gente tem, isso é uma das maiores causas. Mas a gente sabe que esses números, eles são menores no papel do que realmente são na realidade. Então, a gente precisa disso. Isso é muito importante. Na Defensoria, a gente tem tentado divulgar esses direitos das mulheres, das gestantes, principalmente. A gente tem um projeto que se chama Gestação Legal. A segunda edição dele vai acontecer dia 1º de novembro. A gente já vai começar a divulgar. E o Gestação Legal, a Sônia foi na primeira edição, não é, Sônia? O objetivo maior é trazer para a mulher, para o que é o público da Defensoria, o público carente, que não tem condições de pagar, um advogado, e outras vulnerabilidades também, trazer esse tipo de informação para essas mulheres. Tanto sobre violência obstétrica, aí a gente traz outros direitos também, direitos da mãe, direitos da mulher, direitos da criança, para que essas gestantes tenham esse conhecimento e possam fazer suas escolhas de forma mais conscientes e autônomas. E, além disso, a gente traz informações sobre primeiros cuidados com o bebê, aleitamento materno, para trazer essa informação, porque hoje a maioria das mulheres, elas não têm essa consciência. Ah, o aleitamento materno é importante. Mas elas não têm a consciência, talvez, da dificuldade que é o início desse aleitamento materno e como é que ela vai vencer essas dificuldades. Onde ela pode procurar? Ela pode procurar um banco de leite? Qual o banco de leite que tem? Quais são as principais dificuldades que ela vai ter ali logo que ela começa a amamentar? Para ela já saber que não vai ser, para algumas é, tipo assim, pegou o bebê, amamentou e pronto, e deu tudo certo. A maioria das vezes não é assim. Então, a gente traz, faz esse... É como se fosse um curso para gestantes, mas um mote mesmo é educação em direitos. O principal é educação em direitos dessas mulheres que nem sempre têm a oportunidade de ter o conhecimento, as informações importantes. E aí, o primeiro evento aconteceu 31 de março desse ano, e agora a nossa segunda edição vai ser no dia 1º de novembro. E aí a gente conta com a divulgação de todos, da Assembleia também, para que a gente consiga cada vez mais trazer essas informações para as mulheres e permitir que essa violência deixe de ser rotineira, deixe de ser rotineira e passe a ser denunciada. Obrigada, doutora Flávia. Eu vou convidar agora a Bernadette. Antes de passar para a Bernadette, eu estou vendo aqui, Bernadette, todas estão falando dessas violências que as mulheres sofrem, tem a violência física, a violência emocional, a violência obstétrica, e tem uma raiz que é muito o seguinte, sempre alguém querendo controlar a vida das mulheres. No caso da violência obstétrica, é o profissional da saúde que quer subjugar, que tem o poder da informação. É o que acontece com a gente dentro de casa, quando também tenta nos domesticar, é o que acontece nas relações familiares, no mercado de trabalho. Então, tem uma raiz cultural, ideológica, muito forte. Então, às vezes, a gente discute violência no singular. São violências de todos os tipos que as mulheres sofrem, com o objetivo muito de nos frear, de nos controlar. Então, deixo aí para você também falar um pouquinho sobre essa temática, mas também focada nessa questão dos direitos reprodutivos. Boa tarde a todas e a todos. Também agradecer a oportunidade de a gente estar fazendo esse debate, que é tão caro para a gente, do movimento feminista, para o movimento de mulheres, mas para todas as mulheres. Porque, muitas vezes, a gente tem poucas oportunidades de estar fazendo esse debate, de estar explicitando, e de estar sendo tão clara para que as mulheres também entendam do que a gente está dizendo. Então, Marília, deu já uma deixa importante do que eu pensei, inclusive, trazer. Porque eu acho que, quando a gente olha para esse contexto dos direitos sexuais reprodutivos, a gente olha, tem que partir olhando para a forma como a sociedade é organizada. Então, a sociedade nossa, no nosso olhar, pelo menos, a partir de onde eu falo, que é da Marcha Mundial das Mulheres, a gente acha que é uma sociedade que é organizada a partir do lucro, a partir do patriarcado, que tem a sua expressão no machismo, e pelo racismo. Então, essas três coisas articuladas fazem com que a gente tenha expressado nessa sociedade várias formas que se expressam tanto na violência, mas numa exploração e dominação em torno das mulheres, mas também a forma como que atinge de forma diferenciada essas coisas que a gente está falando. Na hora que a gente fala de direitos sexuais reprodutivos, e aí eu acho que é importantíssimo, sobretudo nessa conjuntura, a gente retomar isso, porque se a gente está dizendo que a sociedade é organizada assim, num contexto onde a gente vive, num contexto de golpe no nosso país, num contexto onde a democracia é restringida, essas coisas se exacerbam. Tipo assim, então, o conservadorismo aumenta, então, a violência contra as mulheres aumenta, a gente já está vendo dados do aumento do feminicídio, de estupros coletivos aparecendo. Não é à toa, tem repercussões em todas as instituições, então, na hora que se traz esse elemento da violência obstétrica, a gente pode medir se isso também não tem um aumento nesse contexto, onde as mulheres são colocadas num lugar de subordinação maior. Tipo assim, não é à toa, quando a gente vê um golpe, um golpe no país, dado, inclusive, de uma presidenta, estão dizendo, estão querendo dar um recado para nós mulheres também, que o nosso lugar não é esse lugar da gestão, não somos capazes de fazer isso no país, e nosso lugar é outro, como o golpista disse, as mulheres são importantes para a economia, porque sabem ver os preços do supermercado. Então, a gente precisa trazer esse contexto para a gente dizer dessas coisas, porque esse aumento do conservadorismo vai expressar também nas medidas que esse governo golpista tem tomado. Marília citou aqui a reforma trabalhista, essa possibilidade da reforma da Previdência, citou também, ontem, na Câmara Federal, foi votada em primeira instância uma medida, uma proposta de emenda constitucional 181, que, na verdade, vem travestida, era uma proposta de emenda constitucional que ampliaria a possibilidade de licença maternidade, só que embutida nela estava a questão de colocar a restrição ou a retirada da possibilidade do aborto legal, porque coloca a vida desde a concepção. Então, se você coloca isso, você impede que a legislação atual que garante o aborto legal nos casos de risco da mãe, de vida da mãe, no caso de anencefalia e no caso de estupro, isso não seria mais possível. Então, para a gente ver que é uma coisa atrás da outra. Todos os dias a gente acorda com uma nova retirada de direito ou uma tentativa de restrição desses direitos. Então, nós mulheres não estamos isentas disso, não estamos de forma nenhuma isentas. Somos, inclusive, as que estão sofrendo, talvez, nos seus corpos, nas suas vidas, o que significa o aumento desse conservadorismo ou o que significa um golpe no país. Então, acho que esse contexto é extremamente importante. E para dizer que não é o momento... Isso está se expressando agora ou se mostra um recrudescimento, mas isso não é uma coisa de agora. É uma coisa que permanece, que vem de longa data, essa forma como que nos impõe isso. Como o patriarcado existe, como o racismo é imposto a nós, a nossa sociedade. Isso não é uma coisa de hoje. Não está expresso nas figuras que estão dizendo isso hoje. Isso faz parte da forma como é organizada a nossa sociedade. Mas hoje, nessa conjuntura, isso se torna mais explícito. Quero dizer disso porque a gente está dizendo da questão da violência obstétrica e dessa possibilidade dessa maternidade, mas o que a gente tem também na sociedade, para a gente ver como que essa sociedade é hipócrita e contraditória também, muitas vezes. Porque, nessa sociedade, ainda a maternidade é colocada como obrigação ou destino para as mulheres. É isso que é expresso. Quantas de nós não escutamos mas você não vai ser mãe? Você não foi ser mãe? Então, você não é mulher. Porque, muitas vezes, para essa sociedade, só se torna mulher quem é mãe. Então, é colocado como uma possibilidade, um destino ou uma obrigação. Mas, ao mesmo tempo que faz isso, é uma sociedade que violenta aquelas, que mesmo aquelas que escolhem, desejam ser mãe. Porque acho que nós temos que ter essa possibilidade. É isso que a gente está dizendo na hora que a gente está falando de possibilidade de liberdade, de autonomia, possibilidade de decidir sobre o nosso próprio corpo, do que a gente quer que ele... Se quer gerar ou não quer gerar. Se quer ter filho ou não quer ter filho. Então, essa sociedade que diz que a maternidade é obrigatória, o que é destino das mulheres e que violenta aquelas que desejam, faz com que aquelas que não desejam também sejam violentadas. Sejam violentadas porque não têm o direito de decidir. porque, muitas vezes, as mulheres engravidam não necessariamente porque desejam. A professora Flávia falava de como muitas vezes é difícil negociar, por exemplo, o uso de anticoncepcional, de preservativo nas relações. Então, não basta a mulher ter informação, não basta ela ter o preservativo ou o anticoncepcional, não basta ter acesso a isso para garantir que não se tenha uma gravidez indesejada. Então, a gente precisa garantir que isso aconteça, na real, é preciso que as mulheres tenham acesso, mas é preciso que elas tenham a possibilidade de decidir também. Até mesmo se querem usar, porque tem vários tipos de anticoncepcional também que a gente pode escolher não usar, porque a gente sabe também dos impactos sobre os nossos corpos. Mas isso, hoje, não é garantido para nós, mulheres. Então, é preciso associar políticas públicas que garantam acesso, é preciso associar políticas públicas que olhem para um contexto diferenciado onde as mulheres estão inseridas, porque as mulheres pobres, as mulheres negras, estão em contexto diferenciado de muitas outras mulheres. E, por isso, é preciso olhar nessas políticas também para nesse sentido, mas também é preciso avançar na legislação que garanta a descriminalização do aborto e a legalização no Brasil. Porque, se a gente não garantir isso, a gente vai estar restringindo ou fazendo só parte dessa perspectiva de busca da autonomia, de liberdade das mulheres. Porque a gente vai estar garantindo o acesso. E para essas que o método falha? E para essas que sofreram uma violência e não chegaram ao serviço? Ou vão no serviço e são violentadas novamente, muitas vezes nem querem ir no serviço de saúde ou numa delegacia, algo do tipo, porque sabem que ali também sofrem nova violência. Como é que a gente faz com essas? Então, tem comprovação que nos países onde se aprovou a legalização do aborto, como política pública, garantindo todos... O aborto diminuiu. A maternidade, as mortes por abortamento diminuíram. Então, como é que a gente avança nessa perspectiva também de fazer debates mais amplos com a nossa população, com as mulheres, para entenderem quais bases estão isso? Por que hoje no Brasil, muitas vezes, isso é barrado? Onde estão as barreiras para esse tipo de discussão? Eu tenho certeza que todas nós aqui nessa sala, todas nós que estamos assistindo à TV Assembleia, já teve alguém que passou por essa situação, que teve uma gestação, uma gestação indesejada, algumas de nós foram nessa perspectiva de buscar o abortamento, e eu tenho certeza que nenhuma dessas a gente queria ver presa, a gente queria ver sendo punida, humilhada, sofrendo qualquer tipo de violência, porque fez essa opção. Ou morta. Porque muitas, como lembrou a colega aqui, por não terem acesso a uma perspectiva de política pública que dê suporte, vão optar por métodos inseguros que vão levar à morte, ou vão levar a mutilações, vão levar a várias coisas que vão afetar profundamente, se não é a morte, mutilações e outras questões, que vão, às vezes, em outro momento, se ela quisesse escolher ter um filho, em um outro contexto, quem sabe, já não vai poder ter. Porque naquele momento onde ela não podia, ela não teve uma política pública, uma assistência adequada para que ela pudesse fazer esse tipo de escolha. Então, eu queria deixar aqui dia 28 de setembro. É o dia de luta latino-americano pela não criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. A gente sabe que esses direitos não vão ser conquistados se a gente não tiver muita luta. Então, acho que a gente precisa ecoar nessas vozes em todos os espaços que a gente tiver, mas a gente também precisa estar nas ruas, porque é nas ruas que a gente também vai mostrando a nossa força, a nossa força popular, a nossa força das mulheres juntas, lutando pelos nossos direitos. Então, eu queria deixar de que a gente pudesse levar esse recado de que nenhuma mulher fosse criminalizada no nosso Brasil pela prática do aborto. E que a gente avançasse nessa perspectiva de um debate para que o aborto seja legalizado no Brasil, para que a gente possa realmente garantir autonomia, liberdade, como parte disso. Porque, para nós, a gente sabe que a gente só vai ter isso realmente quando a gente não tiver uma sociedade que seja baseada no patriarcado, no racismo e nem no lucro. Então, uma outra forma de organizar a sociedade, nós teremos liberdade plena, autonomia plena. Mas, para dar passos para isso, a gente precisa de políticas públicas nessa direção. Obrigada. Obrigada, Bernadette. Informação importante, antes de passar para a nossa próxima oradora, que é a Rosane, a consultoria me informou que a Assembleia realiza um programa importante, que é o Parlamento Jovem, anualmente aqui na Assembleia, uma moçada grande do interior, e, cada ano, eles escolhem uma temática para fazer as discussões nas suas cidades, depois essa temática debatida aqui na Assembleia. E a temática escolhida pelo Parlamento Jovem é a questão da violência que atinge as mulheres. Então, é uma temática... Do ano que vem, 2018, mas escolheu agora para o ano que vem. Então, o ano que vem, eles vão desenvolver uma série de atividades, que eu acho da maior importância, porque, na verdade, a juventude abraçando, as crianças, a juventude abraçando esse debate, ele dissemina na construção de uma cultura de respeito, de combate, de fato, à violência. Então, cumprimentar os nossos jovens que participaram do Parlamento Jovem por essa temática que, certamente, nos ajuda nesse processo e discussão que a gente faz aqui também na Comissão de Mulheres. A próxima oradora, então, a Rosane Pires, que é pesquisadora e formadora para as relações raciais. Rosane. Boa tarde. Eu acho que, para começar, eu queria um salve para as psicólogas e psicólogos profissionais de luta que se posicionaram completamente contra a fala do juiz, a proposta de cura gay. Eu acho que a gente precisa saudar esses profissionais que se posicionaram fortemente contra. nessa sala deve ter pelo menos uns 10. Então, primeiro, peço a bênção aos meus mais velhos para fazer essa fala. Eu quero fazer essa fala muito voltada para dizer das minhas reflexões, das minhas vivências. Então, eu queria que ela fosse recebida com muito afeto pelas pessoas, porque, para além de ser mulher, para além de ser mulher, eu sou negra, eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher periférica, eu sou uma mulher candomblacista. São coisas que me enchem de orgulho, entretanto, essas interseções das violências todas, das opressões e das exclusões, me tornam uma mulher com um grau de especificidade muito grande. Então, eu trago aqui algumas reflexões para essa comissão de mulheres e queria agradecer imensamente o convite, Marília. Estou muito honrada de poder contribuir aqui. Então, é um pouco isso. Eu sou uma mulher que possui uma formação acadêmica suficiente para transitar em alguns espaços, como esse também. Estive já fazendo formação em Moçambique com um grupo de professores. E eu vou dizer por que estou falando isso. Há uns 30 dias, estive no escritório do Google, em Belo Horizonte, fazendo uma formação para mais de 100 engenheiros e engenheiras na perspectiva racial e de gênero. E pude dizer para a gerência de pesquisa do Google que todas as pesquisas que a gente realiza em relação às mulheres, em relação às mulheres negras, em relação às lésbicas, elas nos oprimem. Então, por que eu quero dizer disso? Porque eu quero trazer a minha fala para um outro lugar, não desse lugar da academia, não desse lugar do processo formativo, mas enquanto uma mulher interseccionada. E aí eu vou dizer das violências que eu vivencio cotidianamente. Bom, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou casada com a Yara Viana, nós nos beijamos na rua, sambamos nas casas de samba dessa cidade. Ela está no meu plano de saúde e eu estou no plano de saúde dela. Quando nos adoecemos, nós podemos acompanhar uma outra no hospital. E a gente queria dizer isso porque muita gente lutou antes para a gente chegar aqui hoje. Muitas mulheres lutaram. E eu queria honrar essa minha fala para as mulheres que vieram antes e me possibilitaram esse movimento. Bom, então, quais são as questões que me atravessam por minha especificidade lésbica? Não há políticas públicas para o nosso contingente no país. Nós somos desconsideradas em quase tudo. Somos invisibilizadas a uma enorme tentativa de nos apagar do mapa do Brasil. Eu vou citar algumas áreas que não nos contemplam. Nos matam mais por sermos lésbicas e negras. Não nos protegem dos estupros corretivos. E são muitos. Além de tudo, a própria polícia nos agride. A gente tem o exemplo da Luana, que foi morta por policiais. E o laudo de falecimento dela, ela foi morta por policiais militares de Ribeirão Preto. E o laudo foi isquemia cerebral aguda causada por traumatismo crânio-encefálico. Uma mulher negra, lésbica, que teve o seu corpo violentado, ela tomou uma batida de rotina da polícia e ela acabou morta. Então, há uma violência institucional colocada contra nós lésbicas na área da segurança pública. E até as mortes mais violentas não são apuradas. Tem a Rafinha, de Porto Alegre, que morreu com 17 tiros e até hoje ninguém sabe quem matou-a. E eu vou chegar onde a gente se organizou para. Na educação, a violência é enorme. Não podemos nos dizer lésbicas porque a escola não sabe lidar com essa informação. E, quando nos apresentamos lésbicas, os olhares nos cortam como fatas. Nós somos atravessadas por várias questões do tipo... As expectativas se alteram em relação a nós. Em relação ao atendimento, para com o corpo docente, fica diferente. As escolas nos categorizam como bagunceiras, briguentas, quando, na realidade, a gente está só defendendo os nossos direitos. Além disso, a escola nos discrimina quando nos transfere para o noturno, dizendo para que a gente não influencia as outras meninas. Então, vamos funilando um pouco mais. Enfim, cabe ressaltar aqui que o mote da minha fala é a invisibilização cometida contra nós lésbicas. Então, políticas públicas são construídas a partir de dados. Além disso, nós também temos um movimento social que interfere muito na construção de políticas públicas. Agora, o que é necessário? Dizer quem somos, onde estamos, o que vimos fazendo, como estamos fazendo e o que nos falta. E essa condição, infelizmente, está longe da realidade. Em que momento que as mulheres lésbicas serão escutadas? Posso dizer para você de várias áreas que não têm sequer uma linha em relação a essa especificidade. Bom, em relação à área da saúde, eu vou trazer uma série de exemplos dessa falta de atendimento, dessa violência que somos acometidas. Primeiro, nós gostaríamos de ser atendidas nessa área da saúde com a nossa especificidade para termos, primeiro, ser falado de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Quando a gente entra num consultório, num setor da saúde, os profissionais simplesmente ignoram essa etapa quando a gente se apresenta lésbica, como se essas doenças, elas não fossem, de fato, como se nós não fôssemos vulneráveis a elas. Então, é preciso orientar os profissionais melhor para esse atendimento. Além disso, eu preciso falar aqui agora também do exame preventivo do colo do útero. Infelizmente, a forma como esse exame é feito, ele nos agride imensamente. Imensamente. E aí tem outras possibilidades de esse exame ser feito que não nos são apresentados. Então, todas as vezes que uma mulher lésbica vai fazer um exame para a busca do preventivo, poderia ser nos oferecido a ultrassonografia, que é um procedimento que é possível para você localizar essa situação. Boa tarde. Então, nessa situação, até os planos de saúde, eles têm dificuldades. O SUS tem muita dificuldade para nos atender. Seja bem-vinda. E... já... Feliz. É bom. Explicitando um pouco mais dessa violência para além do SUS nos planos de saúde para conseguir essa autorização para esse exame é uma luta muito grande. Terceira situação. Já no processo da anamnese, nós já somos violentadas porque os profissionais da saúde sempre iniciam a conversa no consultório ginecológico querendo saber quais são os métodos contraceptivos que nós usamos. É uma caixinha que existe da heteronormatividade que nos oprime e nos comprime e nos exclui de uma série de possibilidades. Número quatro. Somos violentadas também quando fabricantes não colocam no mercado produtos de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis para nós lésbicas. Tudo no mercado é heteronormativo. Cinco. Somos impedidas de termos toda a diversidade de nos expressarmos sexualmente garantidas sem senões, sem olhos arregalados, sem como assim. Então, existe uma linha de diversidade de expressão sexual para a heteronormatividade que a nós é negada. Isso é uma violência muito grande. Número seis. São muitas as violações e nada tem sido contemplado no que tange aos direitos reprodutivos. Posso citar aqui vários casos de mulheres que engravidam para que a opressão na família acabe. Isso é uma violação de direitos. Não podemos usufruir sequer do direito de não querer engravidar. E aí as companheiras estavam dizendo da violência quando você engravida, da violência do parto e a gente sofre a violência de não querer engravidar em alguns momentos. Então, é preciso pensar muito. É claro que violência é violência em qualquer lugar e de qualquer forma. Mas a violação dos direitos com as mulheres lésbicas é muito grande. É enorme. Número sete. Várias também são as mulheres lésbicas que buscam a gravidez através da inseminação alternativa, porque o SUS não oferta em quantidade para nós que não queremos ter relações sexuais com homens para engravidar. E também porque os processos de inseminação artificial são muito caros. As companheiras da área da medicina podiam falar para a gente um pouco mais sobre essa situação. Se está disponibilizado, se não está, a inseminação artificial, porque, para nós, lésbicas, ela não chega. Número oito, a oitava violência que eu listei, que eu acho que é preciso pensar para além da concepção, da gravidez. Nos processos de adoção, nós, mulheres lésbicas, sofremos um processo um pouco mais, como é que eu vou dizer, são mais interdições, são mais visitas, são mais questões a serem apresentadas quando a gente se apresenta para a adoção. Nós, que somos mulheres casadas, tivemos um processo também, nesse sentido, diferentemente de casais héteros, as mulheres lésbicas que não são casadas, mais ainda, elas não apresentam um documento, diferentemente dos casais héteros, que também não têm um documento do casamento, a violência contra nós ainda é maior na fila da adoção de uma criança. Bom, e aí, depois de ter filhos, eu acho que a gente vivencia uma série de violências no dia a dia, o dia da família, na escola, o dia, aí você tem uma apresentação de uma família hétero-normativa, o tempo inteiro. Então, esse pacote de violação de direitos que eu queria trazer para a comissão para a gente conversar um pouco mais. Eu acho que essa é a minha história, na busca por visibilidade e na construção de políticas públicas que privilegiem as mulheres que estão à margem em termos de usufruir dos seus direitos e da cidadania. Dá tempo? Bom, enfim, eu acho que é preciso que a gente permaneça nesse mundo sendo protagonistas para que a gente consiga corromper as margens que nos desejam presas e fraturar as palavras que nos tornam prisioneiras em seu léxico, que insiste em favorecer uma gramática que é misógina, que é transfóbica, que é lesbofóbica e que é bifóbica. Eu espero, de fato, que nós possamos cada vez mais constituir espaços de diálogo que contemple essa diversidade de mulheres. A gente precisa, de fato, falar de mulheres no plural com vários S nesse plural aí. E, com certeza, eu estou aqui falando de um coletivo que é um contingente grande e, com certeza, eu ainda não vou abarcar a diversidade das mulheres lésbicas, que eu estou falando de um lugar específico. Bom, de toda forma, silenciar significa algo para além de não dar voz. Então, eu espero que a gente ocupe o nosso lugar de protagonistas e, se precisar, a gente grite para que a gente seja ouvida. Então, essa sou eu, eu sou uma mulher negra periférica que luta e resiste nesse mundo machista de uma forma lésbica, de muita felicidade e de muita leveza. Porque o meu lugar é o caminho de Ogunh e Ansan. O meu lugar é cercado de luta e suor e de esperança num mundo melhor. É isso. Uma vez eu ouvi de uma amiga que a gente precisa estar no parlamento performatizando. Essa amiga é a vereadora Cida Falabella, que é atriz, e eu guardei essa palavra para toda vez que a gente faz algo inusitado, a gente está lembrando que a gente faz diferença. Essa casa não está acostumada a ouvir esse tipo de debate. Essa casa está acostumada a tratar da mulher, não das mulheres, não das diversidades que existem para as mulheres. e eu fico assim, vocês falando, eu já tenho um nível de informação, de conhecimento, mas é tão rico ouvir falar dessas experiências e, ao mesmo tempo, angustiante, porque a gente tem que fortalecer muito a resistência e a gente ser mais solidárias umas com as outras, mais unidas umas com as outras, para a gente estar vendo tanto de desafio que a gente tem pela frente. Então, mais do que nunca o Mexeu Comigo Mexeu Com Todas e para aquelas que estão nos ouvindo, fundamental a gente estar sendo mais solidárias, particularmente nesse espaço, que é um lugar onde a gente disputa visibilidade, não para as mulheres, mas para as temáticas que nos atingem diariamente e que a gente quer que políticas públicas sejam elaboradas, implementadas e, por isso, mexeu comigo, aliás, mexeu com uma, mexeu com todas, não é, Rita? É fundamental para que a gente tenha vitórias nessa nossa luta. A próxima convidada é a Júlia Santos, jornalista e conselheira no Quilombo Manzo Cayango. Aproveita e fala o que é o Quilombo Manzo Cayango para nós, Júlia. Boa tarde a todas, que os homens se sintam cumprimentados com todas. Primeiramente, primeiramente, enfim, segundamente, eu sinto honrada em compor essa mesa para mim, enquanto travesti, que abarco toda uma população de mulheres trans e travestis, é muito significativo compor uma mesa nesta casa composta por mulheres cis. Independente das suas práticas sexuais, mas que são mulheres cis, eu fico muito agradecida porque começa a despertar em mim e na minha população uma força de lutar mais, de ver que nós estamos falando de iguais para iguais enquanto mulheres, que estamos sendo reconhecidas enquanto mulheres. Então, para nós, isso torna um marco a minha estada hoje compondo essa mesa. E a bênção aos meus mais velhos enquanto negra é uma prática de tomar a bênção aos nossos mais velhos porque nós temos que tomar a bênção a todos aqueles que nos antecederam. Hoje, para a construção de Júlia Santos, teve várias outras que me antecederam, várias outras que teve suas vidas ceifadas para que hoje eu estivesse nessa casa compondo essa mesa, para que hoje eu estivesse transitando com o meu corpo trans por todos os lugares. Que ainda brigo por transitar. E, antes de chegar na parte do que é o quilombo, eu quero falar e deixar explícito que nós precisamos da naturalização dos nossos corpos trans permeando a cidade. Nós somos corpos como quaisquer outros. Isso tem que se tornar natural. E, pássime, senhores e senhoras, que se julgam não transfóbicos, o olhar pela busca do sexo de origem, ele é um ato transfóbico, sim. Quando você vê uma mulher trans e um homem trans e ali naquele corpo você busca resquícios de um sexo no qual foi imposto ao seu nascimento, esse é um ato transfóbico também. Então, falando do quilombo, o quilombo, há mais ou menos há 11, 12 anos, ele foi reconhecido pela Fundação Palmares como um remanescente de quilombo urbano, de resistência negra na cidade de Belo Horizonte. Ali foi constituído por uma mulher, uma matriarca, que é a Efigênia Maria, Mameto Muiandê, que ali ela cria a sua prole e é uma história linda que ela cria não só a sua prole, como todos aqueles outros que eram postos na sua porta. Então, hoje, nós temos o reconhecimento da Fundação Palmares como o quilombo remanescente de quilombo urbano, mas também nós temos que, cabe a nós também denunciar que nada foi feito. Simplesmente reconhecer aquele espaço como remanescente de quilombo não nos trouxe benefício algum, muito pelo contrário. A partir desse reconhecimento, nós tivemos muito mais cobranças. e, falando de tudo desse universo feminino, eu quero colocar como universo feminino, não só como da mulher, porque eu, enquanto Julia Santos, me reconheço enquanto travesti e, ainda assim, sofro todas as mazelas que alcançam mulheres e que, ainda assim, que as mulheres têm que reconhecer o lugar de privilégio em relação a mim enquanto mulher trans, enquanto travesti, porque eu ocupo o topo da pirâmide dos descasos, dos direitos negados. E, quando eu estava ouvindo aqui as falas das daqui presentes, eu vejo o quanto o meu discurso é antigo, o quanto que a minha luta é antiga, o quanto hoje os anseios da mulher cis, ele é tão moderno ou pós-moderno, ele é tão à frente. Hoje, a mulher luta por direitos que foram negados há muito tempo, mas que ainda é uma luta atual. E, quando eu vejo a minha luta, eu percebo que é uma luta tão antiga que, antes, a mulher lutava por permear os espaços. Hoje, ela permeia. E, hoje, a minha luta é essa luta, de tentar permear esses espaços enquanto o meu corpo trans. Quando a mulher, no passado, lutava pelos seus direitos que eram negados, hoje, eu tenho essa luta mais agravada. Hoje, a minha luta é... Não que eu queira desmerecer a luta da mulher, mas, hoje, eu me percebo com uma luta tão... Como que eu posso dizer? É uma luta tão atemporal, é uma luta que não era para nem ser discutida nos tempos de hoje e que, ainda assim, eu preciso desse espaço, nesses espaços públicos, nessa esfera que nos é desnegada, para tentar buscar reconhecimento, para tentar não ter os meus direitos mais uma vez cerceados. E, quando a gente fala de direitos cerceados, são direitos básicos. Talvez que vocês, enquanto na condição de pessoa cis, não se dão conta desses direitos. Que nós não temos... Eu, enquanto trans, e a minha população, enquanto trans, e eu falo do trans feminino e do masculino, mas com um recorte com propriedade para falar hoje da trans feminina, são direitos básicos. O direito à educação, por exemplo. Nós não temos direito à educação. Por que nós não temos direito à educação? Porque o primordial, que já é uma luta, que já não tinha que existir mais, porque a gente parte do princípio do direito ao nome social. Ali, naquele espaço de ensino, que é o espaço que, ali, para nós, enquanto LGBTs em toda a sua gama, é o espaço mais crucial, porque a escola, aquele espaço ali do ensino fundamental, ele é o espaço onde mais sofre todas as sortes de transfobias, bifobias, homofobias, lesbofobias, todas as fobias. Por quê? Porque, hoje em dia, fala-se do... Hoje tem um novo nome. Antes, nós éramos perseguidos, claramente, mas hoje tem um novo nome bonitinho, uma nova roupagem, que é o bullying. Mas não são violências. E, quando eu falo dessas violências e dessas negações de direitos, quando, por exemplo, na noite de ontem, nós tivemos mais uma de nós exterminadas, ceifadas, mais uma vida trans, foi ceifada da Sociedade de Belo Horizonte. Essa é só a ponta do iceberg. Porque aquilo ali foi só o final de um direito que foi negado. Um direito que foi negado da educação, um direito que foi negado à saúde, um direito que foi negado de ir e vir socialmente. Aquela violência ali é só o final de todos os atos transfóbicos, que começam, por exemplo, num olhar, numa piadinha. A sua piadinha transfóbica ela mata. A piadinha transfóbica ela agride. Todo aquele sorrisinho, e não é só as expressões explícitas, porque hoje nós vivemos uma violência muito velada. Porque, hoje em dia, em tempos do politicamente correto, hoje é tudo muito velado, mas um olhar lançado também é um olhar transfóbico. E esse olhar é o que mata também. é esse olhar que também vai culminar no assassinato de uma das minhas e dos meus, que acabam morrendo todos os dias. E lembrando que o Brasil é o país que mais se mata pessoas travestis e transexuais. O que se torna contraditório que também é o país que mais se consome material pornográfico de travestis e transexuais. e essa violência é produzida por homens de uma posição social qualificada e bem-sucedida. Sabe por que, quando eu falo disso? E ainda vou além. Na sua grande maioria, brancos. Por que, quando eu falo disso? Porque aquele negro periférico que não tem condições de criar nem sequer a sua família, ele não tem tempo de ir ao alto da Afonso Pena agredir as minhas e os meus? Porque ele tem que acordar às cinco da manhã para sustentar a sua família e o seu próprio sustento. E outra coisa, nós sabemos que o Brasil é o país que mais se extermina pessoas travestis e transexuais, mas por que nós sabemos? Porque nem direito a estatística nós temos. Porque, quando uma travesti e uma mulher trans ou um homem trans é assassinado, ali não é dito que aquele corpo é um corpo trans. aí o que prevalece é o seu sexo de origem. Ali morreu um homem ou morreu uma mulher. Então, nem direito a estatísticas nós temos. E, pasmem, senhores, hoje as universidades que se dispõem, as faculdades de medicina que se dispõem de corpos para estudo, a maioria desses corpos são negros e a maioria desses corpos são colocados para estudos como indigentes, são corpos que possuem próteses de silicone. Ou seja, são travestis e transexuais. Que, mais uma vez, não foi dado o direito nem de ter a sua história. Até a sua história foi negada. E eu acho que, dentro dessa esfera de direitos negados, eu quero trazer para essa comissão um direito que é negado, que teria que ser básico. é o direito à saúde, à saúde integral, que o SUS se dispõe, à saúde ampla a todos os seres. Me incomoda muito quando nos colocam como todos seres humanos. De fato, somos todos seres humanos, mas nós temos especificidades e necessidades que nos diferenciam. e quando, por exemplo, eu venho nessa casa falar da necessidade de um aparato de saúde que atenda especificamente à minha população, eu não estou requerendo privilégios, não. Eu estou querendo mostrar que a minha população tem especificidades, tem necessidades muito específicas que precisam ser tratadas e que o SUS hoje não tem um aparato que abarca a minha população, que não abarca as minhas e os meus. Mais uma vez, nós passamos por um direito básico que é o nome social. Até o nome social hoje, em Belo Horizonte, é uma portaria, não é uma lei. E essa portaria abre brechas e precedentes. E um dos precedentes é que esse profissional de saúde respeita ou não o meu direito ao nome social. Hoje, essa semana, eu fiquei muito feliz porque eu fiquei sabendo... E olhe que as nossas conquistas são a pequenos passos e que nós ainda ficamos muito felizes com essas pequenas conquistas. Por exemplo, nós celebramos hoje a conquista de uma modificação de um sistema de registro, onde ele vai, primeiro, o nome de registro e, segundo, o nome social daquelas que não tiveram seus nomes retificados. Então, nós comemoramos pelo simples fato do nome social vir à frente do que o nome de registro. Então, quando nós conseguimos essas pequenas conquistas, nós percebemos que os anseios e as lutas da causa do feminismo e da mulher, nós ainda estamos a vários passos atrás dessas conquistas. e eu ainda assim volto a afirmar que ainda a mulher cis tem que reconhecer o seu lugar de privilégio perante a mulher trans e enquanto a mulher transsexual. Então, eu acredito que, por exemplo, um dos encaminhamentos que eu quero trazer para essa casa, por exemplo, que já não era para nós estarmos no CID hoje, que é o das doenças, onde constam todas as patologias e as doenças, nós ainda constamos como doentes. Nós ainda fazemos parte do CID, do F64. O CIDF, ele está na categoria dos transtornos de identidade. Então, lá ainda consta como transexualismo, e o sufixoísmo, ele arremete à doença. E eu quero trazer como encaminhamento para essa casa a retirada desse capítulo do CID, que não nos cabe, nós somos aptas, e nós somos tão aptas, porque, se nós não fôssemos, se fossemos para nós constalarmos como transtorno enquanto doença, então, que nos aposentassem. Porque, se é uma doença, então, nós temos que ser aposentadas, porque não vai ter cura. E, quando agora vem esse juiz dar uma liberdade para os profissionais da área da psicologia de nos tratar enquanto doentes, eu falo isso, talvez vocês tomam como um tom de brincadeira, mas é muito sério. Se esse juiz persistir em tratar enquanto doença, eu falo que eu não vou esperar 15 dias, que eu vou ter que dar entrada no INSS, e a minha classe, os meus, e as minhas, vamos quebrar o país, porque nós somos muitos, nós vamos quebrar o país como pessoas doentes e pessoas que não são aptas a permear socialmente. Então, falando dessas coisas, para mostrar que as nossas lutas são lutas muito... que não deveriam nem estar sendo discutidas em 2017, e que, ainda assim, nós precisamos falar, precisamos explicitar todas essas questões para que, quem sabe, sejam ouvidas. E, quando temos esse mecanismo da comunicação aqui, quando falamos para uma rede de televisão, quando falamos em uma casa como essa, talvez falamos mesmo, talvez estouramos o tempo de sete minutos, porque temos muitas questões a serem colocadas. Então, eu vou tentar ser um pouquinho breve. Ah, você não vai concluir agora, não? Faça um esforço. Com certeza. Então, eu gostaria de propor como encaminhamento essa comissão, requerimentos de providências para a Organização Mundial de Saúde para rever esse posicionamento do CID. Porque nós bem sabemos que nós podemos ter uma outra classificação. E, quando eu falo da retirada do CID, não é a retirada das duras penas, porque, se nós somos retiradas do CID, hoje, as duras penas, igual o homossexual foi retirado, as minhas e os meus não vão ser atendidos e não vão ser amparados pelo SUS. Porque, para ser atendido e amparado pelo SUS, ele tem que constar no CID. Então, nós propomos que a transexualidade não seja mais transexualismo e que ela compõe um novo capítulo das condições relacionadas à saúde sexual. Que, por exemplo, mulheres grávidas constam no CID e a gravidez não é doença. E, como requerimento também, a gente quer falar das nossas mulheres trans e travestis que são colocadas na situação de privação de liberdade, que estão no sistema prisional e que não são atendidas e que não têm uma saúde integral ali, que não têm direito à saúde. E a gente queria questionar, como requerimento, quantas travestis e mulheres transexuais hoje estão sob custódia do Estado? Quais são os serviços de saúde ofertados a essas pessoas em situação de privação de liberdade? Quantas pessoas, travestis e mulheres transexuais de liberdade, receberam atendimento do SUS no início de 2017? Quais as principais causas que levam essas pessoas a buscar o atendimento ao SUS, à saúde? E lembrando que hoje nós temos um atendimento no SUS principalmente porque nós somos sobreviventes da peste gay, porque ainda nós somos vistas como propagadoras de DSTs e ISTs e de HIV AIDS. então se eu chego hoje no SUS com uma dor de cabeça a primeira coisa que faz é me testar. Se eu chego com o dedo do pé machucado é testagem de HIV. Então ainda assim nós somos vistas como sobreviventes da peste gay. Mas isso não é de todo ruim não, porque se nós não fôssemos vistas como propagadoras de doenças talvez nem assim nós seríamos atendidas pelo sistema de saúde. Mas nós queremos desvencilhar dessa desse rótulo da peste gay. E, por exemplo, dos projetos ambulatoriais, que é a informação da Prefeitura de Belo Horizonte sobre o processo de implementar o Ambulatório de Saúde Integral Trans e Hormonização Trans que foi destinado para o Sofia Feldman que a gente viu que se perdeu por aí e que a gente não vê notícia mais desse ambulatório. E o requerimento do HC, do Hospital das Clínicas, da implementação do Ambulatório de Saúde Integral Trans, porque a gente tem uma conversa com o HC e hoje eles deixam bem claro que tem toda uma equipe intermultidisciplinar, já que se dispôs, porque a gente ainda conta com a boa vontade desses profissionais tratar ou não dessas causas específicas trans. Porque, senhores, não é só tratamento hormonal e próteses, não, nós precisamos de acompanhamento psicológico, nós precisamos de tratamento hormonal, sim, nós precisamos de fulondiólogos, nós precisamos de clínicos gerais, pediatras e todos os outros, porque nós não temos doenças com recortes especificamente trans, não, nós também permeamos todo o sistema de saúde, por isso que nós requeremos uma saúde integral, não simplesmente num ambulatório direcionado à transexualização. E o requerimento, por último, é uma visita técnica no Eduardo Menezes, que foi o hospital que se dispôs a receber um ambulatório trans e que nós, na verdade, não sabemos a quantas andam, porque muitas das vezes nós não temos acesso a esses encaminhamentos e nós não sabemos como se dá isso. Então, é isso, eu acho que nós, se tivermos um tempo, e lembrar que muitas das vezes também a posição de mulher não impede da reprodução do machismo e da transfobia. Eu quero que a gente saia daqui com esse pensamento, porque preconceitos nós reproduzimos todos os dias, a gente tem que saber lidar com os nossos preconceitos e pensar e nos atentar por essa reprodução do machismo. e é isso. Obrigada, Júlia. Antes de passar para a nossa última convidada, que é a Letícia, o Júlia, a próxima audiência pública dessa comissão é com a temática Mulheres Privadas de Liberdade, que é um dos pontos que você tocou, vai ser no dia 27 do 9 às 16h30. Já aproveito e deixo o convite para todos e todas e também para as nossas convidadas que aqui estão, para aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, Mulheres Privadas de Liberdade, dia 27 do 9 às 16h30. Segundo, eu queria informar, Júlia, de fato, o governo Pimentel, por decreto, regulamentou o nome social. E nós sabemos a fragilidade, porque um decreto, ele pode ser modificado simplesmente por um ato do executivo a qualquer hora. E os projetos que tramitam nessa casa, que eu, inclusive, sou autora, do nome social, do Conselho Estadual LGBT, e tem mais, hein? Paternidade. Eu sou autora desses projetos e eles estão sem, inclusive, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por mais que a gente pressione, a comunidade LGBT tem vindo aqui na Assembleia, pressionar, porque a questão do Conselho é muito importante, porque é através da participação também da sociedade civil que a gente tem os mais diversos tipos de contribuição para elaborar a política pública, ter no processo de mobilização para disputar o orçamento. Então, apenas para informar que a importância da gente estar discutindo isso aqui, embora seja uma discussão muito embrionária, inicial, mas ela é importante, porque essa agenda não progride aqui. E a gente ter, nessa comissão, um espaço para discutir a realidade de todas as mulheres, inclusive das mulheres trans, é fundamental para dar visibilidade e sempre estar disputando essa agenda. Agora, lembrando sempre que, para disputar agenda, precisa ter organização social, precisa ter base social. Não basta a gente estar aqui convencidos de que é importante a gente avançar. Além disso, é preciso que essa base social ocupe esse espaço político para a gente conseguir pressionar. Então, eu sempre falo, faço esse convite para que as pessoas participem mais das nossas atividades, oportunidades, porque, realmente, andorinha sozinha ou é andorinha sozinha não faz verão, é preciso de um bando de andorinhas para fazer o verão. Está bem, Júlia? Mas, obrigada pela sua contribuição. Convidar, então, a última, que é a Letícia Gonçalves. Eu dei ela aqui. Letícia, que é conselheira e coordenadora da Comissão de Mulheres do Conselho Regional de Psicologia. Minha colega de profissão. Boa tarde a todas. Quero agradecer Marília, Dani, pelo convite. Me sinto muito honrada, primeiro, de representar o Conselho, especialmente, a Comissão de Mulheres e Questões de Gênero, e, segundo, por estar na mesa com tantas mulheres maravilhosas. A Comissão de Mulheres e Questões de Gênero do Conselho Regional de Psicologia tem se ocupado neste atual plenário, especificamente, das questões sobre sexualidade e reprodução. E nós tivemos duas, vamos ter uma ainda, mas tivemos uma ação já relevante esse ano, que foi a construção, junto com a Rede Feminista de Saúde, da Conferência sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres, e, de lá, nós tiramos algumas pautas, e aqui eu quero colocar uma que eu acho bastante plausível de ser efetivada com coragem em Minas Gerais, que talvez possa espelhar o restante do Brasil, que é a criação, na lógica de redução de danos de serviços de aconselhamento no âmbito da atenção básica para mulheres que fazem aborto em condições inseguras. É uma medida bastante simples, ela já foi adotada por outros países, mas, certamente, ela vai implicar numa mudança para essas mulheres que hoje não encontram informações, nem mesmo com profissionais da saúde, que não têm aprendido isso nos cursos. Nesse sentido, nós criamos um grupo, a partir da Comissão de Mulheres em parceria com o núcleo da UFMG, que chama GEPSILA, que é um grupo de estudos sobre psicologia e a questão do aborto na América Latina. O grupo se reúne quinzenalmente na UFMG e também no CRP, e nós vamos realizar em parceria um evento na semana que vem, ocasião do dia que marca a luta pela legalização do aborto na América Latina e Caribe, que é um evento sobre aborto. no dia 28 e 29, a programação consta no Facebook, quem tiver interesse pode acompanhar. As inscrições, elas encerraram muito rapidamente, mas nós vamos abrir na quinta-feira de manhã ainda novas. Esperamos vocês lá, nós estamos com ótimas expectativas sobre o evento. Bom, um pouco de acúmulo que nós temos produzido pela Comissão de Mulheres é compreender, inclusive, as falas que também já contemplaram bastante essas questões, é que o âmbito das questões da vida sexual e reprodutiva das mulheres ainda não se localiza no campo do direito, mas das violências. Se nós formos localizar historicamente como que a semântica ou mesmo a gramática sai do campo do controle de natalidade para os direitos sexuais e reprodutivos, nós nos deparamos com um cenário ainda mais grave do que parece. O campo da saúde pública evidencia isso no nascimento das suas políticas de modo organizado nos anos de 1920, que a preocupação com a reprodução das mulheres se deu, sobretudo, com o interesse sobre as populações daqueles países populosos, especialmente na América Latina, Ásia e parte do continente africano. Isso fez com que não só o petróleo, a água e etc., mas o território útero das mulheres, cis e dos homens trans que não fizeram a retirada do útero, esteja no centro do interesse do capitalismo global. E o movimento de mulheres e feministas fez essa crítica de forma bastante árdua nos anos 70, e aceitou fazer a transposição com as conferências de população e as conferências internacionais das mulheres, simplesmente não mudando a ideologia nem a lógica de exploração dos corpos nesses continentes, mas de mudança semântica para os direitos sexuais e produtivos. Nesse sentido, nós recusamos a adoção dessa expressão, entendendo que a questão ainda de controle geopolítico dos nossos corpos é que se mantém. Nesse sentido, nós achamos também que precisamos fazer uma distinção radical entre o campo da sexualidade e o campo da reprodução. Nós entendemos que trabalhar com esses dois conceitos como se fossem harmoniosos, do ponto de vista de um binômio, tem servido para invisibilizar questões que são especificamente do campo da sexualidade. Por exemplo, quando falamos da saúde de nós, mulheres lésbicas, quando falamos da saúde das mulheres trans, bissexuais, quando falamos das mulheres que não querem ser mães, ainda que naquele momento em relação à questão do aborto. E tratar essas dimensões de modo harmonioso, como se fosse um binômio, tem servido para tornar a reprodução o fato central da vida das mulheres, aliada especificamente à questão da sexualidade. A sexualidade de nós, mulheres, não está localizada no campo da reprodução, embora a exploração dela esteja. Nós temos trabalhado especificamente com a questão do aborto, sobretudo porque nós temos vivido disputas bastante graves e violentas que rifam esse direito em especial, e nós entendemos que essas diversas violações normativas, coercitivas e violentas aos direitos das mulheres atestam um fato bastante grave para todas nós, considerando nossas diversidades e desigualdades, de um não reconhecimento da nossa dignidade e cidadania, no caso do Brasil. Não somos reconhecidas a partir nem da dignidade nem da cidadania porque todas as questões centrais que dizem respeito à nossa vida são decididas por homens, sejam eles da oligarquia religiosa e capitalista nacional ou seja internacional. Então, eles estão definindo todas as questões que dizem respeito à nossa vida. E, nesse sentido, nós vivemos supostamente numa democracia, pois, se não temos nós mulheres condição de decidir sobre aspectos tão centrais, primários e banais da nossa vida, com isso não conseguimos ocupar os espaços públicos, quando conseguimos ocupar é sempre de forma deficitária, então, nós temos um déficit democrático no Brasil e que é irreparável, talvez nós só vamos conseguir modificar com muita luta e alianças possíveis e com muitos anos. Nós achamos também que, em relação à disputa em torno do aborto, que nós temos vivido de forma intensa historicamente, essas ameaças de retrocesso quanto aos direitos, nossas tentativas ainda tímidas de avanço no sentido de legalizar o aborto no Brasil, têm servido para alguns grupos, especialmente homens, também localizados nas oligarquias e nas elites cristãs e de outras ordens no Brasil, para fins puramente eleitoreiros e de fortalecimento de suas instituições. Então, estes grupos têm utilizado disputas de conceitos abstratos como vida e família como se somente eles fossem defensores, por exemplo, de um valor no qual todos nós, acredito, defendemos. E, com a defesa desses valores abstratos, eles reivindicam para si a garantia de uma suposta moral e que nós sabemos não é inclusiva, muito pelo contrário, a defesa de uma vida bastante específica e de uma família ainda mais específica. E eu acho que, como estratégia política, nós devemos reivindicar para nós que a defesa da vida e a defesa da família também nos interessa, não nos mesmos termos, mas não permitir mais que eles se elejam e fortaleçam as suas instituições com defesas tão abstratas, desonestas e medíocres, por sinal. No caso do aborto, nós compreendemos que, embora nós já tenhamos avançado para a compreensão que o aspecto, todos os aspectos da vida privada são também aspectos públicos e políticos, mas o aborto, sendo um fato biológico, interpretado de modo diverso culturalmente, ele é do âmbito da moralidade privada, uma vez que, do ponto de vista do exercício da consciência, são as mulheres que devem decidir individualmente sobre a maternidade ou não. Mas a responsabilidade com o acesso e atenção à saúde, o enfrentamento às violências, é centralmente uma obrigação do Estado. Então, nesse sentido, para finalizar, minha fala é bastante breve, acho que o nosso esforço tem que ser no sentido de enfrentar a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, não do ponto de vista temático, essa não é uma questão que diz respeito somente a nós, mulheres, mas em articulação com esses temas mais gerais e que dizem respeito à defesa da soberania nacional, porque, enquanto os nossos corpos e tudo que disser respeito a eles for determinado pelo imperialismo global, nós não temos soberania nacional. E que seja enfrentado, a partir também do enfrentamento do capitalismo neoliberal racista, patriarcal, LGBTfóbico, a partir da defesa de uma democracia ampliada, aprofundada e da laicidade do Estado. Obrigada. Obrigada, Letícia. Se inscreveram duas pessoas. Eu falei, olha, vamos abrir umas cinco intervenções. Alguém mais quer se inscrever? Se inscreveu Thaís e Guilherme. Thaís e Guilherme. Quem é Thaís? Por favor, se dirija aqui. Se identifique, por favor, Thaís. Fala assim mesmo. Meu nome é Thaís, sou aluna de mestrado na FMG. Queria primeiro parabenizar a todas pelas falas, fiquei muito contemplada. A Rosane, eu queria falar que eu fiquei muito contemplada pelas suas considerações, foi a primeira a trazer um recorte das mulheres lésbicas e bis, como mulher bi, me senti muito contemplada. Mas, queria direcionar a minha fala mais, complementando algumas coisas que a Júlia falou, em relação a algumas demandas que me têm chegado. Eu estive em reunião na Secretaria Municipal de Saúde essa semana sobre saúde LGBT e uma das demandas que nos foram passadas e que nós chegamos até a discutir lá era em relação a uma dificuldade que se tem aqui, para além dos ambulatórios, para além das dificuldades dos ambulatórios, que do Sofia sabemos que não foi feito repasse. E ainda assim, mesmo o que estava previsto do Sofia eram 120 mil reais, o que são 120 mil reais para concretizar o ambulatório trans? E não houve esse repasse, ficou paralisado. O HC, até onde sabemos, falta uma assinatura de um papel que está parado na mesa do secretário. Alegam que falta o termo de ajustamento de conduta e a Prefeitura de Belo Horizonte não entrega. Exatamente. que tem a ver com vigilância sanitária. Enfim, está parado com uma equipe que já está disponível ali para fazer os atendimentos à espera de uma liberação. A questão do Eduardo Menezes, que era para ter sido já aberto em agosto e não sabemos. Mas, para além disso, o que nós temos hoje, que é muito pouco, o que temos está diminuindo, que é a possibilidade de um atendimento com uma endocrinologista que tem aqui em Belo Horizonte, que é uma endocrinologista referência do PAN Sagrada Família, que é a quem as mulheres e homens trans em processo de hormonização sempre foram referidos. Me parece que ela está aposentando. A gente teve notícias essa semana que ela está se afastando e que não tem outro profissional para ocupar o cargo. Exatamente. Isso é muito preocupante. E, ressaltando, que lá trata mais de hormonização masculina, não a feminina. E a masculina, a gente pode colocar que ela é de uma forma muito mais simplista. E, ainda assim, não é mais, porque esse profissional está aposentando e não tem outro profissional que se dispõe para ocupar o cargo. É exatamente isso que eu ia acrescentar, que, enfim, numa cidade como Belo Horizonte, tão grande como Belo Horizonte, nós tínhamos essa única endocrinologista que agora está se aposentando e aí fica aí. E aí? Para quem que vão ser encaminhadas as mulheres trans e homens trans em processo de hormonização? Era mais isso que eu queria acrescentar mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. É importante acrescentar que a doutora Beatriz, que é a médica que... E tem a doutora Beatriz também que fazia no Hospital da Baleia. E isso é uma situação que é enfrentada diariamente e há muito tempo. Antes era a doutora Beatriz que estava no Hospital da Baleia e ela era a única em Belo Horizonte referência em hormonização. Passou a ser a doutora Luciana e agora eles vão ficar sem ninguém de novo. é uma médica e a pessoa entra no sistema no sistema único de saúde e ela tem que ser encaminhada para essa médica. É toda uma questão. Não são todos que conseguem. Ela não consegue atender todo mundo. Então, é uma questão muito complicada. Só complementar rapidinho, Marília. Só para a gente conseguir organizar, que ainda tem mais duas falas. É porque alegam, por exemplo, que no SUS, nós não precisamos de um ambulatório específico porque o SUS tem esse atendimento de endocrinologia. Só que não tem um serviço de endocrinologia específico para a minha população. Então, essa afirmação não existe, ela não procede. Nós vamos... Eu vou abrir para a Estela e para... Seu nome? Luana. Não, por enquanto não. Daqui a pouco eu chamo. Antes de passar para a próxima, para o Guilherme, a Sônia Lanz, que está tendo que sair por uma questão muito pessoal, você podia só fazer uma consideração final para não sair assim, ou se não quer. Eu queria só... Dar um tchau. É. Agradecer novamente, me colocar à disposição. Acho que os temas que foram colocados aqui são de extrema importância, juntar as pessoas com toda a diversidade que nós temos que enfrentar. E, com certeza, eu aprendi muito hoje aqui ouvindo vocês. E acho que todas as dificuldades que a gente vem trazendo da discriminação de gênero, ela afeta diferentemente as mulheres negras e as mulheres não cis. Com certeza, a gente sabe disso, as mulheres que não querem engravidar, as mulheres que têm uma situação de abortamento, o abortamento, ele é, acho que, a expressão maior da iniquidade no Brasil, da desigualdade de classe, porque só morrem mulheres pobres. As mulheres ricas têm acesso a um abortamento seguro. Então, só me colocar à disposição para continuar nessa discussão e convidar vocês para ir, no sentido do Zanarcer, para a gente seguir lá. Também uma forma de sensibilização para a questão humana, do tratamento humano, do cuidado, do respeito, da centralidade do cuidado na pessoa sujeita de direitos, que essa é a maior dificuldade que a gente tem de empatia e de se colocar no lugar do outro. Então, eu queria só agradecer e, desculpa, eu tenho que sair assim, estou à disposição para os próximos encontros. Obrigada. Senhora, eu quero te agradecer, dizer que hoje eu não vou aprovar um requerimento aqui, mas, numa próxima reunião que tiver coro, para propor uma visita técnica da Assembleia Legislativa lá na exposição Pactas Mangabeiras e depois vocês deixem os endereços para a gente convidar a todas, porque essa questão da violência obstétrica, para mim, agora é um aprendizado novo e, certamente, nós trataremos essa questão como uma questão também da nossa intervenção enquanto comissão, enquanto também mandato de deputado. Então, nós vamos, num primeiro momento, fazer visita e essa questão de ajudar no processo de informação, nós também abraçaremos essa questão. e até mesmo na questão da legislação. Mas, depois, a gente senta e conversa sobre essa questão. Obrigada pela presença. Valeu? Guilherme? Bom, boa tarde. Eu quero aqui deixar já meus cumprimentos a vocês e eu compartilho desse sentimento de vocês ter falado da questão do parto, que eu me transformei pai há uns 45 dias e a menina teve essa, digamos que 60% dessas questões que vocês falaram, ela passou. E eu presenciei no leito lá de hospital, na sala de espera, essa questão da obrigação. A menina estava numa situação lá que alguém subiu em cima da barriga dela e nem começando a ter contração ela estava. E ela sofreu demais de dor. E, assim, e vocês falaram... Subiu em cima da barriga? Digamos assim. Entendi. O braço. É, mais ou menos isso. Mas, aí, segundo, eu vi só o braço, mas, na hora que eu cheguei, a menina falou que o pior já tinha passado. Então, aí a gente vê que, antes de mais nada, meu nome é Guilherme, Guilherme Luiz do Carmo, sou agente social pelo Cresci, sou formado, graduado pela Licenciatura em Educação Física, sou capelão pela UCBras do Brasil, sou agente social independente, apesar de fazer parte do Cresci, que faço parte do grupo Rap da Paz lá de Betim, que é uma instituição que visa essa resocialização que a colega acabou de falar ali sobre os presidiários, tanto masculino quanto feminino, não é governamental, não tem ajuda de governo. Então, assim, isso que vocês passaram, falaram, eu, apesar de ser homem, eu compartilho desse sentimento, porque, além de eu ter vivido isso há pouco tempo, eu convivo no todo o meio, toda a sociedade que foi falada aqui, eu convivo na prática. E eu até defendo no canal que eu tenho no YouTube sobre essa questão de a nossa política começar a separar ou separar ou juntar essa visão à política social. Na verdade, todos nós somos políticos socialistas. Por quê? Porque nós somos viventes, nós dependemos da convivência um do outro. Política social é a boa convivência. Para ter essa resolução que a gente precisa, buscar esse direito que está se pedindo hoje aqui na comissão, precisa de um conjunto, da maioria, pelo que eu entendo. Então, assim, eu compartilho, penso que, mais do que atrasado já pensando nessas questões, para se pensar no lado humano da coisa no completo, porque nós só vamos ter benefício para um todo, porque o que se está se falando não é só um gênero de pessoa, mas todo um como um ser humano, eu defendo também que, quando nós começarmos a parar de pensar individual, seja num grupo, ou num X grupo ou num Y grupo, a gente tem que começar a valorizar a humanidade ou o humanismo arraigado dentro de nós para fora, porque, até então, o que a gente tem visto em todos os âmbitos sociais, muito se discute lá fora, mas a atitude, fazer, igual a menina falou, da emenda, do decreto, é o primeiro passo para se ter qualquer benefício, juridicamente falando, mas por que, então, a gente já não começou antes disso, mas já que está andando, vamos focar mais, o cidadão, tanto telespectador, ou nós aqui, a senhora, como é uma excelente deputada, tenho acompanhado a senhora, a senhora deve estar lembrando de mim algumas coisinhas que eu mando para a senhora no canalzinho da senhora, então, assim, eu fico lisonjeado por ter essa oportunidade, eu vim para me envolver em outro assunto, mas como eu convivo com isso também, então, estou dentro dessa vivência, então, assim, eu vejo que precisa de nós, como cidadão brasileiro, belo-horizontino, embora eu não nasci em Belo Horizonte, nasci em uma cidade de Mercês, lá da zona da mata, vim de pai semis analfabeto, graças a Deus, eu sou, não só o, não posso dizer que eu sou o melhor dos filhos, mas eu sou caçula de sétima, eu sou o único que tem uma graduação superior, mas não por isso me torno como o melhor ser humano, tudo que eu me envolvo, seja projeto social, de escolinha, de feminismo, ou de homem, ou mulher, ou esse trabalho do Cresci, é tudo de cunho de visualizando a valorização do ser humano, tem pessoas que falam, mas por que você não usa isso para política? Eu falo, mas eu não posso fazer a mesma política que todo mundo faz, que eu podia usar, eu podia tirar foto de tudo que eu participo, mas eu prefiro, quem está lá na frente, tire e eu fico aqui, precisou, estamos lá, igual eu deixo aqui à disposição, o meu nome, até o meu e-mail por aí, que já ficou alistado aí, se tiver, sou palestrante, então, pode me chamar em qualquer situação, eu vou, não cobra, a não ser que for a passagem mesmo, porque hoje em dia as coisas não estão fáceis, mas, o meu desejo aqui é ter expressado isso, vivo isso todos os dias, não na questão só do parto, essa busca desses direitos aí, mas deixo claro que a minha indignação também é igual a todos, a gente precisa de políticas mais práticas, então, eu agradeço aqui a oportunidade, obrigado aí, tá? Muito obrigada, Guilherme. Formar o Guilherme e todos os homens está sendo formada aí uma articulação de homens contra as violências que atingem as mulheres, então, anoto o e-mail dele quando tiver reunião, vou mandar te convidar. Só, deputada, só uma outra colocação? Rapidinho. Eu queria só deixar uma pergunta, a colega aqui, uma outra colega, falou sobre o hospital que já está pronto há mais de seis anos, né? E, em contraponto, a gente está se debatendo esses direitos da mulher de ganhar, de escolher. Por que que já está pronto há seis anos e ainda não está liberado para a população? Pois é. Né? Ah, eu sei que burocracia jurídica, né? Pois é. Se está pronto, por que que nós não podemos? E aí aparece... É por isso que a gente está aqui, para cobrar a política pública. E aparece malas e malas de milhões aí na televisão e o negócio, talvez, falta só acender lá a travinha de interruptor de energia que não está, né? Eu fico assim, perguntando, por que que nós somos, mas não somos, né? Nós precisamos mobilizar mais gente. Com certeza. Obrigado. A próxima é a Margarete. Beg. Boa noite a todos, né? Eu queria, primeiramente, agradecer a Marília, né? Eu falo assim, que eu fico encantada, né? Com ela, porque eu estou nos bastidores políticos, né? Há 27 anos e ela supre tudo. Eu queria que todos os políticos fossem 1% do que ela é, né? E queria falar também que é muito importante, né? Essa questão de tudo que foi debatido aqui e, principalmente, porque a gente absorve e aprende tudo no dia a dia, né? Então, o que que acontece? A gente repassa. Aqui, ao mesmo tempo, enquanto eu estou aqui, eu fui fazendo a matéria, já mandei para o site do Sindipol, já fui copiando um pouco o que cada uma falou, colocando no meu ponto de vista também. Então, principalmente, para nós, policiais, é muito importante, principalmente, esse fato dessa questão da violência, porque a maioria não sabe, eu acredito que a grande maioria de muita coisa que é tratada como violência, de muita coisa que, quando denunciada, pode ser investigada e pode ser e tem que ser punida. Então, é muito importante esse esclarecimento a fim de que os próprios policiais tomem ciência de que, se uma mulher chegar na delegacia e falar eu fui vítima de violência porque aconteceu isso e isso e isso para que ele não volte e faça com ela outra violência, falando não, infelizmente, isso não é violência, você vai voltar para casa, mas não sei o quê. Então, esse aprendizado é muito importante, entendeu? Então, para a gente, esses debates, essas audiências públicas e, principalmente, as divulgações que a gente faz, tanto no site do Sindipol como, junto com a Joelizia, que a gente está também na direção da Fé Sempre Mulher, e é muito importante que hoje os homens saibam disso, e é muito importante esse empoderamento que não são todos os homens que são machistas, tem muitos homens que dão esse empoderamento para a gente. inclusive a gente conseguiu criar a Fé Sempre Mulher, porque tinham centenas de diretores e a gente não sabia, com milhares e milhares de funcionárias públicas, por que não tinha uma diretoria de mulher. Então, hoje em dia, a gente tem, a gente é respeitada e a gente consegue ajudar na medida do possível. Então, parabenizo a cada uma que teve aqui e todos os focos são muito importantes. E aproveito para desculpar, porque a Joelizia a gente tem mais uma reunião, para a gente sair um pouquinho mais cedo. Vamos poder tirar a fotinha hoje. Obrigada, Amiga. Obrigada. A próxima, Estela. Ah, não, desculpa, Estela. A Júlia está precisando se retirar. Dá um tchau para a gente. Só voltam duas. Mais duas. Vamos ser breve. Dá para esperar? Estela. Aí, pessoal, sendo mais breve, tá, gente? Eu não sei ficar interrompendo, para a gente poder concluir. Bem, gente, eu sou Estela e eu sou médica. O pessoal falou da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu gostaria de colocar o seguinte, que, na verdade, para a gente pensar a atenção, a questão da mulher, seja ela cis ou não cis, é preciso pensar em uma rede. Então, assim, pelo que eu percebi aqui, eu vi vários, digamos assim, várias especificidades, mas que, na verdade, elas fazem parte de uma mesma rede, de uma atenção à saúde da mulher, uma atenção ao feminino. Então, por exemplo, eu trabalho num posto de saúde, eu sou uma médica de família, e a gente tem demandas de hormonização, do jeito que você falou. Bem, por enquanto, a gente tem encaminhado para um endocrinologista específico. quer dizer, de qualquer forma, existe dentro da rede já um caminho. Então, como eu sou uma pessoa, falei para a Marília, eu sou uma pessoa muito de ação, eu acho que a gente tinha que pensar uma rede de atenção, por exemplo, na questão da saúde, e como a gente poderia influenciar para essas coisas acontecerem. Já existe um fluxo, eu já mesmo usei esse fluxo para encaminhamento de trans que gostariam desse acompanhamento de hormonização. Então, quem vai ser aquela doutora lá, quem vai substituí-la? Vai ter que ter essa substituição. Isso não, isso terá, porque, por exemplo, a minha gerente me fala, não, é esse o fluxo, você pode encaminhar para a regulação com solicitação de endocrinologia barra hormonização, e é assim que tem acontecido. Agora, se tem fila, quantos estão na fila? Quer dizer, esse fluxo, ele já existe, o que a gente precisa fazer é com que ele aconteça. Assim como a questão da mulher e da criança, esse fluxo, ele já existe, mas como é que a gente pode pressionar para a Prefeitura de Belo Horizonte abrir essa segunda maternidade? Então, na verdade, o sistema de atenção, ele já existe. O que eu acho que a gente tem que trabalhar é como a gente vai colocar ele para funcionar e como a gente vai pressionar as autoridades que têm poder para que isso aconteça. vai chamar a endocrinologista de concurso? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Eu acho que isso poderia sair desse seminário, Marília, alguma coisa nesse ponto de vista, pegar as propostas, sentar uma comissão e fazer isso acontecer. Obrigada, Estela. Na verdade, eu estou com uma proposta, Estela, eu ia deixar para falar no final, mas já adianto que eu acho que eu acompanhei a questão do ambulatório no Estado, mas aí, como o pessoal se organiza pouco, acaba que você não tem pernas para a gente estar acompanhando tudo. mas eu acho que o melhor caminho é a gente tentar uma reunião com a Secretaria de Saúde da Prefeitura para discutir tanto a questão da maternidade, que está pronta e não abre, como também a questão do atendimento às mulheres LGBTs. Não, eu acho que não, acho que tem que ser separado, chamar uma da secretaria, ir na Secretaria de Estado e ir na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu já estive na Secretaria de Estado e acho que tem mais chance de a gente conseguir evoluir hoje em nível de Prefeitura de Belo Horizonte e depois a gente puxa para a questão do Estado. Então, vamos tentar, me comprometo, e quem puder nos acompanhar nessa reunião, a gente já forma uma comissão para estar fazendo esse acompanhamento, está bem? Aí deixo com Daniela os nomes para a gente poder se organizar. A próxima é Luana. Luana, não é? Luana, não é? Boa noite a todas. Boa noite às mulheres maravilhosas que vieram apresentar aqui diversas formas que as mulheres estão sendo oprimidas ainda atualmente na nossa sociedade e trazer propostas e ideias novas para a gente seguir na luta. Então, vou falar rapidamente alguma pontuação em relação à fala de cada uma. Peço desculpa que eu não anotei o nome de cada uma, mas sobre o tema, a gente vai conseguir retomar o que foi falado. Eu queria falar a respeito do tema do HIV, que realmente é muito descoberto durante a gestação e existem muitos casos de mulheres que têm o HIV e não passam para o marido. A transmissão da mulher para o homem é mais difícil. Então, de uma maneira geral, os homens transmitem o HIV. As mulheres acabam sendo acometidas pela doença por causa de questões de infidelidade, questões de falta de honestidade, de transparência, que é mais uma forma de controle, de domínio do homem em relação ao corpo e à saúde da mulher. Sobre a violência obstétrica, houve uma coisa também que eu queria pontuar, é o aumento na cesárea, no número de partos cesarianos. Parece que o parto normal deixou de ser uma opção. Atualmente, as mulheres jovens com saúde, com filhos com saúde, estão fazendo cesariana porque é uma cirurgia, como a professora que já foi embora comentou aqui mais cedo. Paga mais também. É. A relação da questão do aborto, que hoje está sendo discutida, a questão, inclusive, do direito do aborto enquanto questões de estupro, etc. Eu queria dizer que esse pequeno direito que a mulher tem é uma mistificação. Pessoas que não têm uma opinião formada, às vezes, por causa da permissão do aborto num caso de estupro, elas deixam, então, de lutar pelo aborto amplo. Ela pega aquele pequeno percentual, se coloca naquele lugar e fala, para mim, isso atende. Então, isso também é uma coisa que enfraquece a luta feminista em relação ao aborto, essas mistificações, essas migalhas que são concedidas e, além de tudo, ainda estão tentando ser tomadas agora. Outra coisa que eu queria falar em relação às reformas e às questões trabalhistas, que não tem sido falado que essa reforma trabalhista é uma revogação da PEC das Domésticas, que, durante toda a história do Brasil, nunca tiveram direito, direitos mínimos de FGTS, de carga horária de trabalho, e, agora, com essas reformas sendo aprovadas, isso está sendo revogado. É um direito que as mulheres estão perdendo na mão grande. e isso também é uma coisa que está sendo pouco falado. Sobre o tema que há, desculpe, esqueci o seu nome também, mas que você tocou a respeito da prevenção de doenças no relacionamento lésbico, que a indústria não traz nada para as mulheres se prevenirem. e tal. Eu queria dizer que, além das lésbicas, as mulheres, de uma maneira geral, porque o que a indústria faz geralmente é uma camisinha, é uma coisa que protege o homem. Então, no relacionamento gay para os homens, essa proteção existe. Então, as mulheres que estão, mais uma vez, sendo prejudicadas e tendo esse tipo de direito não respeitado. Com relação à situação, Júlia, o seu nome eu lembrei que falou bastante. Não, muitas pessoas falaram o seu nome, Júlia, 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 bastante vezes. Eu queria falar que eu ouvi ontem, por causa desse incidente de uma transexual que foi assassinada aqui de ontem para hoje, parece, que Minas Gerais é o segundo estado que mais mata pessoas transexuais, só está atrás de São Paulo. Eu ouvi que era o segundo, só estava atrás de São Paulo, pelo menos na estatística de 2017. E é um ponto muito importante que você falou. Primeiro, e a população trans de Belo Horizonte é bem menor do que a de São Paulo. Eu tinha ouvido ontem, realmente não vi a fonte. As mulheres trans e transexuais são bem mais traficadas em São Paulo do que em Belo Horizonte, que são traficadas. É importante a gente pontuar isso. E uma coisa que eu acho muito importante que você falou, que é da sexualização do corpo da mulher trans. e isso é... A indústria consome muito mesmo. Então, as mulheres, mais uma vez, sendo objetificadas, servindo para uma indústria que não traz benefícios para as mulheres e, igualmente, no caso das mulheres trans, isso é muito grave, é muito sério. E queria falar uma coisa também. Quando o Brasil foi descoberto, os índios reconheciam cinco gêneros, masculino, feminino, transmasculino, transfeminino e o não binário. A gente tem que falar das pessoas também que são não binárias, que não querem ter uma sexualidade definida. Elas transitam entre as duas sexualidades ou sobre nenhuma. Então, até os indígenas já tinham esse reconhecimento e, hoje, nós estamos tão atrasados, andando tanto para trás, que a gente está extinguindo esse tipo de reconhecimento. E, por fim, a respeito da fala da psicóloga, que eu também esqueci o nome, Letícia, Letícia, desculpe, essa questão mesmo do controle do homem no Estado, na igreja, nas indústrias, nas plenárias, que o homem está mesmo, tem autonomia sobre as mulheres, sobre os nossos corpos e que, no controle do Estado, é golpista, atrasmachista e segue o baile. Nós estamos perdendo o nosso direito. E, por fim, eu queria dizer uma fala sobre o feminismo muito simples, que eu entendo que o primeiro ponto é o amor entre as mulheres, a união, a defesa, a empatia. Então, eu queria falar que a gente segue em luta pelas nossas manas parceiras natas ou pela que eu nem convivo. Eu me sinto sempre grata e te digo, não me privo. Mediante qualquer bravata, eu exijo o justo e o equitativo, porque, se o machismo mata, o feminismo está vivo. Então, é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Luana. A última é Mariara. Serei breve, Marília. Boa noite a todas. Primeiro, parabenizar, viu, Marília? Extremamente contemplada com a mesa de hoje, com as companheiras que estão aí. Mas, mais do que isso, quando olhei o título, A Chamada de Vocês, eu fiquei um tanto quanto preocupada, mas saio daqui hoje contempladíssima, principalmente, Letícia, com sua fala, quando você disse para a gente que a sexualidade de nós, mulheres, e de nós, mulheres lésbicas, principalmente, não está localizado no campo da reprodução. E aí vocês disseram, de fato, isso aqui de várias formas. Hoje eu queria mesmo falar um pouco mais com a Sônia, mas, infelizmente, ela teve que sair. A gente vai fazer essa conversa em um outro momento. Mas, de modo geral, Júlia, eu quero dizer que a gente pode comemorar. A gente já tem a resolução do nome social na Secretaria de Estado de Educação. É a resolução 3423 e foi publicada agora mesmo. Ela é bem fresquinha, no dia 27 de maio. Então, ela já está no site, já pode dar uma olhada e já pode fazer ampla divulgação. Então, tanto estudantes da educação básica quanto profissionais, servidores da educação básica podem fazer uso já dessa resolução. E tem sido feito. Um grupo muito importante da nossa Secretaria tem saído, de fato, da invisibilidade e já fazendo uso dessa legislação. Está bem bacana. No mais, era isso. E agradecer e parabenizar mais uma vez, Daniela, deputada Marília, o quanto foi importante estar aqui com vocês nesta tarde. Obrigada. Obrigada, Mara. Agora nós vamos passar para as considerações breves, veja, gente, breves para as nossas convidadas. Vou começar pela Júlia, para falar bem brevemente a sua consideração final. Deixa eu dizer primeiro, não é, gente? Não posso ser silenciada. Para dar exemplo, não é? Não posso ser silenciada. Negra, preta, travesti, não posso ser silenciada. Enfim, na verdade, eu gostaria de propor mesmo esses encaminhamentos para essa comissão, esses requerimentos todos que foram apontados aqui, que eles fossem tratados, de fato, como requerimentos mesmo, e que a gente não... que a nossa estada aqui hoje, dessa tarde para a noite, ela, de fato, só vai ter valia se a gente movimentar em prol de uma resolução, de uma conquista de direitos mesmo. E a doutora falou que esse fluxo já existe, mas esse fluxo ainda é barrado no despreparo dos médicos, porque fica a critério desse médico se interessar ou não pela causa, ele vai direcionar ou não. E, muitas das vezes, ele não tem, de fato, esse preparo para atender. Não é nem a falta de vontade ou a boa vontade. Ele não tem um preparo mesmo. Então, é isso. E, mais uma vez, obrigada por compor essa mesa e convidar a todos para nos visitar na Frente Autônoma LGBT. Não é uma ONG, não é um espaço institucional. É um espaço mesmo em que a gente troca as ideias e fomenta os rolês de cada um. E é bem bacana isso. E muito obrigada por compor essa mesa de mulheres. e é triste você perceber também que tem uma plateia esvaziada e que composta... Ah, que bom que composta na sua maioria de mulheres. E que pena que pessoas negras ainda não transitam com tanta naturalidade neste espaço, e mais ainda, de pessoas trans. Mas nós estamos aí, nós não vamos voltar mais para a margem social, nós estamos à série, e estamos nos acostumando a ocupar esses espaços. Obrigada, Júlia. foi breve. Letícia. Eu quero só agradecer mais uma vez Marília e Daniela pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Eu acompanho com muita admiração o trabalho do mandato. E insisti, também me coloco à disposição nessa possibilidade de construir, no âmbito da atenção básica, o aconselhamento para mulheres que fazem aborto em condições inseguras. E só finalizar, que eu acho que, diante dessa discussão toda, nós ainda temos uma grande questão no Brasil, que é, apesar de toda utopia, revogar o golpe contra a presidenta Dilma, enquanto não houver anulação desse golpe, acho que nada que nós possamos fazer vai ter a menor condição de avanço. Todo esse debate tem a ver, inclusive, com isso, e acho ainda, insisto, que a gente deva, até que se anule o golpe, insistir nessa pauta como a mais central para todos os grupos. Obrigada. Obrigada, Letícia. Rosilene. Rosane. Desculpe. Então, agradecer imensamente o convite. Obrigada, Daniela. Obrigada, Marília. e admiro muito. E sempre digo, já votei em você muitas vezes, vou continuar votando. Bom, acho que a importância da mesa, ela se traduz na presença das pessoas aqui. Eu acho que o tema é fundamental e as nossas diversidades e especificidades, elas precisam, de fato, ser contempladas. Eu quero reforçar a história da anamnese, é preciso fazê-la com mais cuidado. E eu concordo com o Júlio, existe o fluxo dado, mas ele não é respeitado. Não é respeitado. A questão dos exames para o preventivo do câncer de colo do útero, ele precisa ser, de fato, disponibilizado de outras formas. Aqueles espéculos com a penetração, ele não nos contempla. Muitas são as mulheres lésbicas que não querem passar por esse momento, e aí, é uma violação de nossos direitos porque nós estamos ficando doentes, porque não queremos viver esse momento. E aí, se tem outras possibilidades, essa violação precisa parar. Me coloco, de fato, disponível para essa conversa com a secretaria trazer questões e sinalizar possibilidades outras e dizer da minha felicidade de estar aqui. Obrigadíssima. Muito obrigada. Flávia, nossa professora, em todos os aspectos. Eu também quero agradecer o convite imensamente. Fiquei muito feliz e muito grata de poder participar. Coloco a Defensoria à disposição para o que a Assembleia precisar, vocês também, todo mundo aqui. E conto com a divulgação da Assembleia, do evento, da gestação legal, que vai ser de 1º de novembro, que vai trazer essa questão da violência obstétrica para as mulheres que são atendidas lá na Defensoria Pública. Muito obrigada. muito obrigada. Flávia, nossa doutora. Então, eu gostaria de agradecer também o convite. bom, agora falando como professora da Faculdade de Medicina, eu quero dizer que a gente está fazendo um movimento, em especial aos professores que têm entrado nesse momento, de abordar questões que nunca foram abordadas dentro da medicina. Então, eu sou professora de ciências sociais também, ciências sociais aplicadas à saúde, e a gente tem abordado questões de gênero e sexualidade, a gente tem começado a abordar também questões de raça, coreetnia, e tem havido um movimento muito interessante, especialmente por parte dos alunos, uma demanda de, pelo menos, uma aula sobre aborto, onde não seja falado sobre o procedimento em si, mas sim em toda a questão de legalização do aborto. Então, existe uma demanda por parte dos alunos que muitas vezes é suprimida por um sistema que não está, por um sistema machista, justamente, dentro da universidade, e a gente tem tentado dar vazão a essa demanda. Então, a gente forma 320 médicos por ano na Faculdade de Medicina aqui da UFMG, e, nesse momento, a gente está tentando, justamente, trabalhar com todas essas questões. eu queria só, para finalizar, deixar um convite para vocês. dia 28 e 29, a gente tem o seminário, o primeiro seminário de pesquisa e ativismo sobre aborto, lá na Fafiche, que as meninas estão organizando, e, dia 30, a gente tem o seminário de saúde da população trans, da população T, que abarca travestis, transexuais, enfim, e vai ser realizado na Faculdade de Medicina no Salão Nobre. Então, essa também é uma conquista bem legal do pessoal que tem trabalhado com questões de gênero. Obrigada a todos e a todas pela presença. Isso aqui é uma disputa de agenda, não é, gente? É isso que a gente tem que fazer. Obrigada. Agora, Bernadette, por essas perguntas. Também, acho que agradecer, agradecer essa oportunidade de estar aqui, de estar tendo esse debate num espaço público, numa instituição que, muitas vezes, também nega essa possibilidade de debate em torno em torno das questões das mulheres, então, acho que é agradecer muito e também, acho que reforçar dois convites aqui também, para somar aí nas agendas. Uma é que, no 27 e 28, a gente vai estar fazendo uma virada online de debates em torno da legalização do aborto. Então, vai ser várias atividades, oficinas, mas isso online envolvendo mulheres do país inteiro. Então, é só acessar a internet e aí a gente vê Facebook, blogs, vão estar fazendo, aí já tem uma agenda, depois a gente pode socializar, que aí vocês podem acompanhar, é uma virada, então, vai ter coisa de madrugada e promover nesse debate também nas redes sociais, que é um espaço também que a gente tem para fortalecer esse debate. Um outro convite que eu queria fazer é que hoje a gente está comemorando quatro anos do Brasil de fato, que é uma importante ferramenta de comunicação popular, que é uma conquista que a gente teve aqui em Minas Gerais. O pessoal já começou as comemorações lá no Sindicato dos Jornalistas, a partir das 19 horas já está o pessoal lá, então, está todo mundo aqui convidado também, quem quiser dar uma passadinha lá, porque é importante conquista também para as mulheres e para o povo mineiro também ter uma ferramenta que deu uma outra visão das notícias que muitas vezes também nos é cerceada. Então, fazer esse convite e também eu acho que colocar essa possibilidade para a Marília, para a Comissão de Mulheres, de a gente ter um outro momento de debate em torno dessa questão do aborto, porque muitas vezes a gente passa por ela, traz alguns elementos, mas muitas vezes a gente precisa aprofundar, inclusive, para superar mitos, quebrar tabus, de coisas que, às vezes, a gente, por uma formação profundamente, às vezes, conservadora, fundamentalista, uma marca, inclusive, da religião, às vezes, muito forte também, nos cerceia essa possibilidade do debate, de entender quais questões estão envolvidas nessa perspectiva do aborto. Então, convidar também para que a gente possa ampliar e possibilitar outros debates em torno desse tema. Obrigada. Obrigada, Bernadette. Eu quero fazer uma consideração final, primeiro agradecendo a presença de todos e todas que estiveram aqui, das nossas convidadas, daqueles que nos assistem pela TV Assembleia, dizer para a Júlia, que fez várias propostas de requerimento, a Júlia de Patayanga, nós vamos transformar todas as suas solicitações em requerimentos, não tem condição hoje de ser aprovado, porque não tem coro, mas numa próxima reunião, e, como eu disse anteriormente, o encaminhamento prático para algumas questões que surgiram aqui é reunir com os poderes executivos, governo e município, para que a gente discuta encaminhamentos no sentido de avançar a implementação de políticas que possam resolver as questões que foram denunciadas aqui. Quero também dizer que eu, mais uma vez, aprendi um bocado aqui das experiências, dos relatos, das convicções, e são temas que a gente discute muito em todos os lugares e que a gente tem que se mobilizar em vários lugares, mas se mobilizar pouco aqui nesse espaço. E eu acho que é aqui que tem acontecido, aqui e em nível federal, é que tem acontecido os retrocessos, é aqui que se impede o avanço. Hoje, o judiciário, ele tem tido posturas mais progressistas, grandes avanços que a gente teve até então foi em função do poder judiciário, que implementou novas normatizações, e baseada, inclusive, na visão do direito, do direito, da Constituição, onde estabelece a proibição, a discriminação por orientação, por questão de gênero, questão racial. Então, no judiciário tem se avançado muito e hoje, pegando um pouquinho da fala da Letícia, o golpe político, ele traz as consequências desse retrocesso democrático para várias outras questões das nossas vidas, seja dos direitos trabalhistas, previdenciários, inclusive os direitos, vamos dizer assim, civis, os direitos que implicam em retrocessos muito grandes em termos de valores. religiosos. Então, o chamado que eu faço é que, se a gente quer avançar, a gente tem que ter representantes comprometidos com essas pautas, independente de ser católico, evangélico, espírita ou outras religiões, o que nós temos que pautar aqui é qual é o compromisso que os nossos representantes, mulheres e homens, têm com a nossa pauta, a pauta pela emancipação das mulheres, a pauta contra a discriminação das mulheres, a pauta contra a discriminação da população LGBT, qual é o compromisso? Então, eu acho que é muito importante esse debate tomar conta dos nossos círculos e que os nossos círculos venham aqui para dentro também, porque não adianta, o nome social está aqui, ele não passa por quê? Porque as pessoas não se mobilizam, todo mundo reclama, aqui do bullying, da discriminação, do preconceito, da exclusão, mas essa reclamação, ela vem para cá como forma de mobilização? Não vem. Se faz a parada, a parada gay, coloca 80 mil na rua, lá em Contagem, 20 mil, lá em Betim, não sei quantos mil, lá em São Paulo, não sei quantos mil, e qual é o reflexo dessa mobilização pela fora, aqui dentro da Casa Legislativa, que é quem vota ou quem não vota. Então, eu acho muito importante a gente sair de uma posição, a denúncia, a denúncia é importante porque dá visibilidade, ela pauta, ela disputa agenda, mas mais do que isso, é importante a nossa mobilização e é importante modificar o perfil dos nossos representantes. Enquanto o perfil forem apenas de homens ou majoritariamente, nós tomamos aqui 77 deputados e deputadas, apenas seis mulheres. A maioria da população é mulheres, a maioria da população é negra, quantos negros nós temos aqui? De cor negra, nós temos um aqui nessa Assembleia Legislativa. E a maioria da população é negra. Qual é o compromisso dessa Assembleia Legislativa no combate ao racismo? Qual é o compromisso da Assembleia Legislativa para promover políticas de inclusão à população negra? Nós estamos agora com um projeto que foi aprovado em todas as comissões, eu sou autora dele, de cotas raciais na Escola João Pinheiro. Já passou por todas as comissões, espero que ele seja aprovado no plenário, que inclusive recebeu a contribuição que, além do corte racial, o corte social. Quem é que veio aqui defender esse projeto? A grande maioria foi os estudantes da Escola João Pinheiro, que têm compromisso com essa agenda. Que a grande maioria não é negra, a grande maioria não é pobre, a grande maioria é classe média alta, que vieram de escola privada e que têm compromisso com essa pauta. Então, se os negros querem avançar, a pauta tem que vir para cá. Se a população LGBT tem que avançar, quer avançar essa agenda, tem que vir para cá. Mulheres querem avançar essa agenda, tem que vir para cá. Então, as ruas, é importantíssimo que a gente ocupe esse espaço, mas tem que vir. Ele tem um novo perfil de representação política. O Lula fala o seguinte, ele fala que tem 250 representantes na Câmara dos Deputados que têm compromisso com os ruralistas. E tem apenas três deputados sindicalistas. Enquanto for esse perfil, nós seremos vítimas de golpes e mais golpes. Então, se a gente quer mudar, de fato, o país, passa também por termos uma representação com um comprometimento diferente no combate à desigualdade social, no combate às discriminações, comprometidos com a política, de fato, de justiça social e de democracia. Então, eu concluo convocando, convocando todos para a próxima Mulheres Privadas de Liberdade, que é dia 27 de novembro, 16h30, que são vítimas. É mais invisível. É mais invisível. Eu estou... Nós estamos aqui... No dia que a gente fez o lançamento da Comissão Especial de Mulheres, todas essas temáticas foram levantadas. E a gente está seguindo rigorosamente esse conjunto de temáticas, porque muita gente não sabe que existe. E a gente está vendo aqui. Não tem visibilidade. Então, estamos dando visibilidade e vamos dar consequência a isso. Então, cada discussão que a gente tem aqui, a gente vai ficar louca com tanta pauta, com tanto compromisso, com tanta agenda, mas é esse o nosso compromisso. Além de debater, tirar consequência prática. Então, eu agradeço vocês. Cada uma que vier aqui, e cada um que vier aqui, por exemplo, a próxima é essa pauta, tragam mais mulheres. Mulheres Privadas de Liberdade. Se os homens já sofrem, as mulheres, muito mais. As mulheres LGBT, muito mais. Então, esse público tem que vir para cá para a gente não só dar mais visibilidade, e mais solidariedade, para a gente disputar com força essa agenda. Então, agradeço imensamente. Aprendi muito e estou mais comprometida com a nossa luta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas, do público, determina a laboratura da APA, e encerra os trabalhos. Valeu. Aplausos. Bem-vindo. Aplausos. 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 Obrigado.